Sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado. Eu sou o Monark, do lado do Igor 3K aí, ó. Salve, salve, família. E hoje a gente tá com o Marcelo, do Marcelo Trader. Salve, galera. Tu é o Marcelo Trader ou tu é o Marcelo Ferreira? Cara, pode chamar do que quiser. Marcelo Ferreira, Marcelo Firemate. Marcelo Ferreira, né? A galera me conhece como Marcelo Ferreira. Então, hoje a gente vai ter um papo de negócio, de bolsa, né? De day trading também. Vamos entender aqui uns bagulhos de nerd. De nerd pra caralho. Eu espero que você seja nerd, porque o papo vai ser... Cara, tirou a carta Fibonacci da... Se não for nerd, não vai saber nem o que eu tô falando, né? Mas antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que é a Exit Lag. A Exit Lag é um serviço de melhoramento de conexão pra jogos. Se você tem problema no seu jogo, no Warzone, ou no League of Legends, ou no Hearthstone, você pode usar a Exit Lag pra tentar melhorar sua conexão, né? Tipo, se o problema for rota, a Exit Lag vai melhorar pra você. Então, você pode baixar agora, o site tá na descrição, ou exclamação Exit Lag, e testar por três dias grátis, sem nem ter que colocar o cartão de crédito. Basta criar a conta, aí baixar o programa e testar. No Hearthstone, eu acho que não precisa, né, cara? Tu forçou, o Hearthstone é um jogo de cartas. Às vezes, às vezes, sim. Agora, no Street Fighter, precisa, né, cara? É. No Mortal Kombat também, precisa. Então, pega o Exit Lag aí, tu vai ficar felizão e vai parar com o carrozinho de lag. Vamos ver se você é bom de verdade. Exatamente. E também a Twitch. A Twitch é o nosso patrocinador e a gente acontece aqui exclusivamente ao vivo, ok? Todo flow ao vivo, ao vivo de verdade, é na Twitch. E então, você pode vir aqui e mandar 300 bits a qualquer momento da nossa conversa e a gente vai ler essa sua mensagem por 300 bits e respondê-la. Né? É uma ótima oportunidade de interagir com a conversa. É. E aí, você também pode mandar aquele Twitch Prime aí, pra você virar um sub nosso aqui. E tem, inclusive, hoje a gente tem uma novidade que, pra gente, é meio que indispensável. Que é o seguinte, cara. A gente tava sofrendo aí, no chat, segundo o nosso diretor e produtor de Anzão Ali Bigode, ele falou que tava tendo problema com gente spamando coisa de bot. É, bot spamando mesmo, sabe? É, bot spamando linkzinho aí de coisas aleatórias, tá ligado? Então, a partir desse flow, de agora em diante, o chat vai ser em sub-mode, beleza? Então, escorrega aquele Twitch Prime aí, ou sub do Prime aí. Ou manda sub aí. É bom, porque é mais fácil pra gente controlar também. Tava tendo muito spam, como o Igor disse agora. Né? E é bom que dá um incentivo aí pra galera que nos apoia e a gente agradece. Obrigado. Então... Manda um salve pro amigo dos Apoia-se aí. Ah, obrigado a todo mundo que apoia. A gente não apoia. Apoia-se tem crescido, inclusive, viu? Aí, salve, salve, apoia-se. Quando a gente lançar a loja, a gente vai retornar os favores. É. Bom, e é isso. A gente tem também o Cortes do Flow, que é o canal no YouTube, onde a gente põe as melhores partes da conversa. A gente tá também no Facebook, facebook.com.br flowpdc, ou é flowpodcast? O Facebook é flowpdc. Flowpdc. E o Instagram. É flowpdc também. E o TikTok também. E a gente tá no TikTok também, postando os cortes, né? Cara... É TikTok, mas flowpodcast. Vamos botar o Serginho pra fazer a dancinha. Flowpdc também. Flowpdc. Não, sem dancinha. Só as melhores partes do Flow. Não, vai ter dancinha assim do Monarque. Não. Não. Já tem, você nem sabe. Futeu. Porra. Bom, e aí, Marcelo? Como que tá a vida, cara? Suave, cara. Tranquilassa. Prazer, cara. Cara, fã de rap. Fã de rap, tá vendo? Costa Food. Já mandou um abraço pra galera do Costa aí, de Jaycee. Mandaram um abraço pra vocês hoje. Um abraço, de Jaycee. Um abraço, Jaycee. É nóis, cara. Valeu de bola. Sou fã. Gosto de rap. Gosto bastante de rap, cara. Pô, tá lá. Acompanho bastante o rap. A gente curte também. O Jean não deixa a gente não curtir. Depois, o Jean, ele meio que enfiou a gente nesse mundo. E a verdade é que aí, hoje em dia, eu vou no meu carro lá, ligo um rapzinho e vou ouvindo também. A maioria das vezes é Freud, hein? Freud. A nova geração, né, cara? Eu gosto muito da antiga geração, tipo, Racionais, Sabotage. Comecei ouvindo na época, tipo, que nem era tão rap, assim. O Planet Ramp foi minha primeira influência, tipo, Planet Ramp. Mas hoje eu gosto muito da nova geração, tipo, Costa, Raikais, Freud. Pô. Os caras são legais. Eles têm uma pegada filosófica que eu curto também. Cara, como eu trabalho com dinheiro, eu gosto muito dessa parte da prosperidade. Eu acho muito libertador, entendeu? Os caras, tipo, eles cantam algo realmente libertador pra quem gosta. Tipo, eu acho libertador, cara, o rap, eu acho. Pode crer. Bom, pra galera que tá chegando agora e não te conhece, você é day trader. Você opera na bolsa. Faço day trade. Ah, você falou 20 fucking anos. 20 anos. Eu comecei em 99, né? Final de 99 pra 2000, comecei a operar. E meu canal do YouTube tá desde 2015, mais ou menos. A gente começou a pegar pesado no canal mesmo, com qualidade, do ano passado pra cá. Legal. O que você posta lá no canal, assim? Você tem uma grade de conteúdo ou é meio, tipo, pô, esse assunto é interessante? Hoje a gente até tem uma grade, mas eu sou muito aleatório. Eu gosto muito de operar. Tipo, às vezes eu tô operando à noite, vai, vou fazer uma live. Aí eu faço uma live. Entendeu? Do nada, já meto uma live do nada. Então eu começo a operar e tô filmando e colocando pra galera. Mas ele não mostra você operando. Mostra. Mostra com a sua carteira real, com a sua grana. Sim. Sim. Hoje, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, não. É porque eu ia falar que é uma crítica que o pessoal tem aos day traders, que, tipo, muitas pessoas falam que, ah, não, dá pra ganhar dinheiro com day trader. Toque esse meu curso, compra. Mas ele não mostra ele ganhando, ou quanto ele tem, ou quanto ele ganhou, que não é o seu caso. Esse é o grande problema. Quando eu decidi entrar pro YouTube, o mercado tava indo pra um caminho muito complicado. Por exemplo, eu que sou um trader de raiz já há muito tempo, o que que acontece? Eu comecei a perceber as pessoas vendendo o mercado como se fosse uma pirâmide. Então, por exemplo, o mercado Forex, que é o que eu opero hoje muito forte... Só fala um pouquinho mais próximo. É, o mercado... Pode trazer ele pra você, sem problema. O mercado Forex, que é o que eu opero hoje muito forte, né, cara, é um mercado interbancário, é o mercado muito... É o maior mercado do planeta. Ele gira hoje de 5 a 7 trilhões de dólares por dia. Caralho! E o Forex tem tudo. Tipo, você vai numa casa de câmbio trocar uma moeda, você tá ali negociando o Forex, você nem sabe, entendeu? É um index? O que que é o Forex? O Forex não é um index, é um mercado de moeda. Então, tipo, eu compro dólar, vendo pro Libra. Tipo, eu compro dólar, troco por Yen. E assim eu vou fazendo as trocas, entendeu? Entendi. Então, o seu day trade se baseia nesse tipo de mercado. Tipo, se eu acredito que o dólar vai valorizar sobre o Yen, eu faço uma compra dentro daquele determinado período e aposto ali naquela alta, dentro daquele determinado período. Então, durante muito tempo, eu comecei a perceber esse tipo de propaganda como se fosse uma pirâmide. Tipo, o pessoal pegando um avião, um jatinho, um iate, ostentando e, tipo, vendendo um sonho, né, cara? Sim. E hoje a gente vê muito trabalhador, muito pai de família, muito cara que às vezes acredita nesse sonho e acaba comprando essa furada. Então, tipo, pra você ir pra internet e vender um curso, eu acho muito legal que você mostre realmente que você vive daquilo pra você não vender um sonho pra ninguém. Né? Então, essa é uma grande filosofia do meu canal. Então, desde quando a gente criou o canal, eu sempre foquei no operacional ao vivo e também a explicar isso. Tanto é que eu tenho uma carteira pública. Hoje eu tô operando no canal do nada, assim. Tipo, eu devo estar operando uns 11 milhões no canal, cara. Caralho, incrível. Publicamente. Entendi. Publicamente. E as pessoas, elas podem... Tipo, o Tiago Nigro. Tipo, é. Ele tem a carteira pública dele, é. Pode ir lá. Isso é legal, mano. Sim. Porque eu acho que isso deu uma credibilidade pro trabalho dele e acredito que essa mesma credibilidade... Na linha dele, sim, né? Porque, apesar de ser mais conservador, né? Claro. Tipo, mas sim. São linguagens diferentes, mas... Mas você mostrar o seu trabalho é universal, né? É universal. Você se diferencia, né? Sim. Então, você começa a fazer coisa que a grande maioria não teria coragem. O problema do brasileiro é que ele compra muito sonho, né? Por mais que a gente tenha essa luta de mostrar um Forex verdadeiro ou um mercado verdadeiro... Quando eu falo Forex, é um mercado de câmbio que eu opero. Mas, por exemplo, eu faço day trade hoje também em HK50. O que é HK50? Hong Kong, que é o índice de Hong Kong. Ah, moeda de Hong Kong? Não, o índice mesmo. É o index. São as ações. Aí é o index. Entendi. Como se fosse o índice Bovespa aqui no Brasil. Pode crer, pode crer. E, de vez em quando, raramente, é que hoje não é tão lucrativo para mim. Eu também faço operações aqui no Brasil, que é o índice. Então, eu faço day trade nesse tipo de... Uma coisa que eu tenho interesse, você como um cara que está portando essa bandeira do day trading, você tem a sua arca construída também? O que é essa história aí? O que você acha disso? Como assim, a arca? É porque o Primo Rico, ele estava falando ontem aí que, por exemplo, para mim, eu não sou day trader. Certo. Eu tenho, sei lá, eu quero criar uma solidez para a minha grana, tá ligado? Eu não quero botar na poupança, eu quero... Sim, sim. Então, aí ele fala assim, cara, a arca é quando você investe numa porrada de lugar e cita uma porrada de lugar. Sim, não. A diversificação. É. Entendi. Sim. Hoje eu tenho que fazer isso, né, cara? Porque não tenho porquê deixar tudo no day trade, entendeu? Como eu cresci muito, hoje eu tenho renda fixa, eu tenho ações. Ações eu invisto pouco, mas eu compro as blue chips, eu compro as top, entendeu? Tipo, as empresas grandes. Tenho alguns fundos de investimento e paro por aí. Renda fixa, ações e fundos de investimento. Sim, mas é legal, é interessante que mesmo num cara que é ultra day trader, você construiu a tua arca também. Sim, sim. No caso, eu diversifiquei bastante. Sim, sim. Então, o day trade eu preciso de uma margem porque o day trade é uma profissão, entende? O Thiago Nigo, no caso, ele é um investidor, né? Sim. No caso, eu me torno um investidor quando eu diversifico a minha carteira. Mas quando eu estou partindo para fazer o day trade, aí é uma profissão. Aí é a minha profissão. Isso é uma parada importante que eu acho que você está falando, que isso significa que, porra, para você fazer day trade, você tem que estudar. Muito. Você não tem que botar a cara ali, ah, vou fazer day trade aqui nessa porra. Agora eu sou day trader. Vou aprender na testativa. Vai se tomar no cu, não vai? Para caramba. Esse é o problema do sonho vendido. Por isso que a gente toma muito cuidado para não vender esse sonho. Talvez quando o cara vai no meu canal do YouTube, eu seja menos atrativo do que muita gente que está vendendo sonho. Porque o cara vai comprar o avião. Ele vai comprar o cara que está... Ele vai achar mais curto ali o trabalho dele, entendeu? Tipo, o cara conseguiu. Só que muitas vezes o cara está alugando um carro e está vendendo um sonho. Então, o day trade, ele exige muita prática, cara. Muito treinamento. Não é nem tanto estudo. Porque para entender uma técnica, às vezes você vai entender ela em dois dias, um dia. A minha técnica, por exemplo, ele é simples de entender. Só que é a prática que vai te levar para a perfeição. Eu faço uma comparação muito assim. O Neymar, para mim, hoje é um dos melhores jogadores do planeta, né, cara? Então, tipo... Para você e para 95% do planeta. Não, para mim ele é o melhor. Tá, tá. É porque tem o Cristiano... Eu sempre falo, tem o Cristiano Ronaldo e tem o Messi, mas nenhum é tão fino quanto o Neymar. O Neymar joga o fino, né, cara? E todo mundo vai ver o Neymar jogar. Quando ele está jogando, ninguém esconde nada. Ele está ali, cara. Você está vendo ele jogar. Ele não está... Ele te mostra como ele dribla. Isso não significa que você vai driblar como ele, entendeu? Com certeza. E no day trade é praticamente a mesma coisa. Quando o cara está me vendo no YouTube, ele está vendo tudo o que eu estou fazendo. Tudo. Só que ele vai ter que praticar para fazer como eu faço, entendeu? Um emocional, aprender a perder uma operação. Então, o day trade, ele tem muito desse sonho de idas e voltas, entendeu? Pô, hoje eu bato uma média, cara, assim, realista, assim, uma média de 50, 100 mil reais por dia. É um valor surreal para um brasileiro. É. Você fala isso para um brasileiro, a primeira coisa que ele vai ter é uma restrição, puta. Né? Mas ele vai no YouTube, ele vai ver o cara fazendo aquilo. Sim. Só que assim, quando o cara vai no canal do YouTube e ele vê um trader como eu batendo tipo 100 mil reais um dia... Isso é o lucro. É. Entendi. Isso é o que geralmente eu busco hoje. Dá hora pra caralho. Só que assim, o cara vai lá e ele só vê eu batendo 100 mil, entendeu? Entendi. Só que quando perde... É 100 mil também. É, faz mais. Só que... Pô, mês passado, cara, um mês e meio, eu perdi um milhão, cara. Caralho! Perdi um milhão. Numa operação errada. Errada não, uma operação que eu entrei, que eu acreditava que o mercado realmente ia, que era Hong Kong, né? Perdi um milhão, cara. Imagina a cabeça como fica, então... É, se você tem 50 milhões, ok. Agora, se você só tem 1 milhão e 100, fodeu. É, tem isso. Esse é um dos grandes segredos do day trade, você trabalhar com aquilo que você pode perder. O problema da galera que entra é que... Por que que todo mundo quebra? 99% quebra. Esse é um dado muito realista, entendeu? Isso é verdade. É verdade. 99% quebra. Muito, muito, muito verdade. Teve até uma brincadeira, né? Que o Thiago veio aqui ontem. E teve até uma polêmica que a gente entrou, porque teve um dia que ele postou, né, uma... Comparando os day trade, tipo, craqueira, né, velho? Na hora eu fiquei meio puto, a gente... A galera até achou que a gente tinha intriga, eu falei, não. Mas depois eu entendi a postagem dele, sabe? Tipo, é real, cara. 99% perde tudo, entendeu? Porque o cara, ele não vai trabalhar com gerenciamento de risco. Então, quando eu entro num trade, o cara só olha o valor que eu tô batendo. Ele não vê o quanto daquilo significa da minha carteira. Eu tenho que ter uma margem que me deixa tranquilo. Porque, imagina, eu tenho o meu conforto, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu patrimônio. Eu vou entrar num dia de trade, cara, pra, pô, acordar pobre. Não faz sentido. Tipo, acordar sem nada, não faz sentido. Então, eu tenho que ter uma margem que me deixa tranquilo. Hoje a minha margem tá aí, entre 50, 100 mil reais, eu consigo arriscar naquele dia, entendeu? Entendi. Então, quando bate, quando bate, a gente se sente um deus, cara. Eu acabei de ganhar 100 mil reais. Nossa, maravilhoso. Fazer, fazer 100 mil reais. Mas isso daí, quando ganhar, a frequência de ganhar é maior do que a de perder, no teu caso, né? Tem que ser muito maior, né? No mês tem que fechar, né? Tem que ser muito maior. No caso, sim, porque senão a gente quebra, né? Entendeu? Então, quando a gente perde, eu perco a minha. Senão você seria um day trader de merda, né? Como 99%, né? Entendeu? Como 99% perde tudo. Tu tá operando no day trade há 20 anos, então tu sabe o que tá fazendo. Até desenvolveu um método. Sim. Chamado FIMATE. Fibonate Matemática. Caralho, cara. Fibonate Matemática. Fibonate. O que é Fibonate? Fibonate, cara, a gente consegue prever níveis de mercado. Eu vou explicar aqui, tentar fazer pra galera entender desenhadamente. Tipo, eu pego níveis de mercado. O mercado a gente opera topos e fundos. Então, eu sigo uma tendência, né? Esse mercado, ele nunca é linear. Nessa tendência, sempre vai ter uma expansão e sempre vai ter uma retração, né? Então, o que eu faço? Através de níveis de Fibonate, eu consigo medir aquela expansão e aquela retração e ter projeções de mercado. E conseguir entender aonde esse mercado vai reverter. Então, a Fibonate, a sequência de Deus, que é chamada, ela tá na natureza, entendeu? Ela tá em tudo, a natureza. Tudo. Ela tá na criação. Tu tava falando das folhas, das árvores. Sim, ela tá no DNA humano, cara. Ela tá em tudo. Fibonate tá em tudo. É um padrão. É um padrão que a gente enxerga e ele meio que rege o tamanho das coisas, de certa forma. Você consegue pegar a proporção de tudo através de Fibonate. Aham. E o mercado, o que que é? O mercado é sentimento humano. A gente consegue pegar ali o que tá, o que os compradores estão buscando, o que os vendedores estão buscando. Então, o grafista, ele é muito comparado ao médico, quando ele tá lendo um eletrocardiograma, entendeu? A gente consegue pegar ali o sentimento de mercado, a saúde que o mercado tá naquele momento. Por exemplo, eu não preciso entender que a Petrobras, cara, ela vai subir daqui a três meses. Eu preciso entender que daqui a 15 minutos ela vai me dar dinheiro. Esse é o day trade. Entrou, saiu no tiro rápido, pegou aquela movimentação. Tu falou que o teu é minuto a minuto, né? Minuto a minuto. Eu opero gráfico de um minuto. Dependendo do mercado. O que significa isso? O que significa operar um gráfico de um minuto? Quando você tem um gráfico, tipo, a gente tem uma plataforma, né, cara? Eu utilizo o MetaTrader, tem a Profit. Tem várias plataformas que a gente pode utilizar pra você ter acesso ao que tá acontecendo no mercado. Nessa plataforma, você pode escolher o que a gente chama de time frame, que é o time que você vai operar. Então, ali você pode escolher, tipo, um gráfico de um minuto é um gráfico mais frenético. Você tá... Tem muito ruído, tem o mercado movimentando bastante. Então, você acaba tendo que ter mais experiência pra operar esse gráfico de um minuto. Mas se você quer começar leve, começar mais tranquilo, você pode partir pra outros gráficos, tipo, 15 minutos, diário. Ou seja, eu opero um gráfico de vela. Tentar ser bem simples pra galera entender, né? Que chama Candy Stick, que é o padrão de vela. É um estilo de padrão de vela japonesa, né? Então, no gráfico de um minuto, cada vela de abertura e fechamento ali de informação, a gente tem a cada um minuto uma informação de mercado. Então, a cada um minuto eu vou tomando uma decisão. Entendi. Entendeu? E como você toma essa decisão? Você programou algo, um algoritmo, e aí você processa informação pra isso? Como que funciona? Se eu quiser programar um algoritmo com a minha técnica, eu consigo. Eu até tenho. Entendi. Mas eu faço manualmente. Então, eu tenho um gráfico, eu vou fazendo traçado no gráfico, eu traço a região de suporte. O que que é um suporte? Os vendedores jogaram o preço pra uma região, pra uma determinada região, e aquele preço teve dificuldade de ultrapassar aquela região. É um suporte, na região de baixo, na região de venda. Entendi. Os compradores jogaram o preço, por exemplo. Ah, vamos imaginar que os compradores jogaram o preço a 99. Isso é tudo câmbio, você tá falando. É. Tipo, 99, vai. Um preço, tô jogando qualquer preço. Aham. Cara, se eles tiveram uma dificuldade de ultrapassar ali, o gráfico vai mostrar isso. Então, as velas vão ficar ali, naquela região. Então, a gente sabe que teve uma resistência. Entendi. Então, o meu papel é olhar pro gráfico. Pra mim, não importa fundamentalismo. Tipo, um balanço comercial, uma notícia, uma tweetada do Trump. Não importa pra mim. É até bom que eu não veja isso. Entendi. Porque eu fico imune, e aí no gráfico eu consigo buscar minhas regiões. Você pega só o dado ali. Eu pego só o gráfico. É. Então, o gráfico explode pra um lado, ele explodiu pro outro, eu tô indo e tô pegando. Então, eu sou um cara 100% grafista. Entendi. Entendi. Eu sou um jogador, cara. É igual um jogador de videogame, cara. É igual um jogador de xadrez. Só que valendo dinheiro pra caralho. Só que jogando dinheiro. É a mesma coisa. Nós somos atletas da mente, né? Uma coisa que eu sempre falo é que o trader, ele é um atleta da mente. Ele tem que estar muito preparado, entendeu? Então, hoje, pra eu manter uma alta performance no trader, por exemplo, cara, eu tive que ter toda a estrutura. Eu não posso me preocupar com coisa simples de casa, cara. Entendi. Você tá ali. Só. De segunda a sexta. Sua cabeça tem que estar ali. Tu tem filha, essas paradas? Tem uma cachorrinha. Uma cachorrinha. É, minha filha, minha cachorrinha. Então, eu tenho que estar ligado. Putz, eu tinha uma pergunta, mas esqueci, mano. Ela é boa. Porque Ferrari é uma. Mas eu tenho que estar ligado, cara. Eu tenho que estar ligado no gráfico. Ah, lembrei da pergunta. Cara, como foi começar essa porra? Tipo, porque pra mim... Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu... Eu tava numa encruzilhada. Eu não sabia o que eu ia fazer de verdade. Como eu ia ganhar dinheiro, sabe? E aí, eu cogitei sinceramente em... CD Trader. Em CD Trader. Mas eu falei, putz, isso aí é muito arriscado, tá ligado? Eu não sei... Eu não saberia como começar. Sim. Parece que é algo muito difícil, entendeu? Como foi começar? Cara, eu comecei... Eu comecei ralando muito, cara. Eu costumo dizer, assim, que... Eu não nasci, cara. Eu fui cuspido, tá ligado? Tipo, me cuspiram lá no meio do mato. Lá em Minas Gerais. Eu nasci em Cataguases. É uma cidade interior lá? Cidadezinha do interior. Quanto, quantos habitantes? Nossa, 60 mil habitantes, cara. Então, eu fui cuspido ali numa família muito pobre. Tipo, meus pais são analfabetos, entendeu? Então, eu tive que sair de casa muito cedo pra ganhar a vida. Então, eu saí de casa com 12 anos, cara. Saí com 12 anos de casa porque eu não tinha comida. Essa que era a verdade. Caralho, entendi. Saí por necessidade mesmo, por causa de comida, assim, eu saí. Aí, eu fui pro Rio encarar a vida, cara. Aí, comecei a fazer... Comecei a empreender, tipo, comecei de baixo com alguns negócios, né? Mas, resumindo, a minha história é muito grande. Partindo pra isso, eu morava no Rio. Eu conheci um amigo. Ele comprava ações. Só que a gente não tinha toda essa tecnologia ainda. Hoje, eu compro pelo computador. Tipo, a gente tem a plataforma, né? E eu chegando na casa de um amigo, cara, eu simplesmente olhei ele fazendo aquilo em papel milimetrado. Ele desenhava a vela. Ele desenhava o gráfico em papel milimetrado. E eu comecei a pegar aquilo e comecei a entender aquilo. Comecei a entender, comecei a entender, comecei a mexer, né? Aí, eu tinha mais ou menos de 18 pra 19 anos, que foi virado de 99 pra 2000. O que eu fiz? Eu tinha uma lojinha, né? Pô, eu saí de casa muito cedo. O cara falou, pô, o cara tinha uma loja com 18 anos. Mas, se você começar a entender a minha história... Com 12 anos, o que que... Você vai entender? Com 12 anos, você vai fazer ganhar dinheiro, mano? Cara, 12 anos, cara. Olha que loucura. Tinha um amigo nosso, né? Da família, assim, de bairro, né? Ele tinha uma farmácia no Rio de Janeiro. Uma rede de farmácia. E eu, cara, com muita necessidade... Só virou o microfone pra você. Não, tu pode ficar assim, tu só leva ele. E eu, tipo, com muita necessidade, cara, eu pedi esse cara pra trabalhar na farmácia dele. Entendeu? Eu falei, deixa eu fazer entrega aí na sua farmácia e tal. E ele me levou pro Rio, cara. Entendi. Aí eu fui morar na casa com oito malucos. Tudo da mesma cidade, né? Fui morar com eles lá, com 12 anos, cara. Que loucura. Aí eu cheguei na farmácia no primeiro dia. Eu ia ser entregador de remédio, cara. Só que aí tinha um problema. Eu não sabia andar de bicicleta, velho. Não sabia andar de bicicleta, velho. Peguei a bicicleta ali e fui empurrando com a mão, cara. Ele olhou pra mim e falou, ei, ei, sei o que. Eu falei, não, cara, vou entregar do meu jeito. Pedi, pelo amor de Deus, fiquei ali. E ele me deu essa oportunidade, entendeu? Aí você aprendeu a andar de bicicleta? Não, cara, detalhe. Eu não sei andar de bicicleta até hoje, cara. Caralho! Eu não sei, velho. Você ia andando fazer as entregas? Eu ia a pé. Mas eu fiquei pouco tempo na farmácia. Entendi. Então o que aconteceu? Aí eu pedi ele pra ficar lá. Eu queria um lugar pra sair de casa, entendeu? E nessas entregas, cara, eu comecei a fazer entrega pra muita gente bacana, sabe? Mas aí pintou uma entrega muito especial, cara. Pintou uma entrega que eu não sabia nem pra quem queria. Antigamente no Rio de Janeiro, não era aquela... No Brasil, né? As maquininhas de débito, ou de cartão de crédito, não era essa, era aquela. Tu tá ligado, né? Tu tem quase a minha idade, tu tá ligado, né? Colocava a máquina e tinha um modelo de carbono. Isso! Esfregava assim. Caralho! Caralho! E passava o carbono. E aí, cara, eu fui fazer uma entrega, né? Eu entrei num apartamento de frente pro mar, cara. Eu acho que é por isso que eu quis, quando eu melhorei de vida, eu fui morar de frente pro mar, porque eu fiquei com essa imagem na minha cabeça, sabe? Aí eu entrei num apartamento lindo, cara, maravilhoso. Eu vi assim, fiquei deslumbrado olhando. E esse senhor, eu era um senhorzinho muito simpático, sabe? Ele me chamou assim, vem aqui na minha sala, dá uma olhada aqui. Aí eu olhei pra tudo assim, ele falou, você gostou, né? Eu falei, lógico que eu gostei, isso aqui é maravilhoso. Aí ele falou assim, um dia você vai conseguir igual, um dia você vai ter igual, porque eu vi que a riqueza e a prosperidade chamou a sua atenção. Ele falou desse jeito comigo, cara. E aquilo ficou na minha cabeça, só que ele falou assim pra mim, cara, tu quer chegar nesse nível, tu quer um dia chegar nisso? Não trabalha pra ninguém. Larga tudo que você tá fazendo e vai fazer alguma coisa pra você. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei uma semana nessa farmácia fazendo entrega. E quando esse senhor falou pra mim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois que ele passou o cartão, cara, eu fui olhar o cartão, quem era esse cara, velho? Fui olhar o cartão, era nada mais, nada menos, do que o Oscar Niemeyer, tá ligado? Caralho! E era o Oscar Niemeyer, cara. Eu falei, porra, eu acabei de pegar uma dica aqui do Niemeyer, cara. Pô, peguei uma dica dele, vou levar essa dica. O que que eu fiz? Peguei 100 reais emprestado, lá na farmácia com os amigos, falei, só preciso da moradia. Deixa eu só morar aqui, cara, me viro. Peguei 100 reais. E na época, ninguém tinha celular, sabe? Ninguém tinha celular. Ninguém conseguia mandar e-mail mesmo. Cara, nada. Então tinha um tipo de ramo que tava crescendo muito que chamava telemensagem. As empresas de telemensagem no Rio estavam crescendo muito. O que que é uma empresa de telemensagem? Cara, o Monarca é muito novo, né, cara? Cara, era... Era bizarro, né, velho? É teu aniversário. Aí eu pedi, encomendava uma mensagem de feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Aí tu recebi uma ligação de feliz aniversário. Entendi. E o pior era quando eu faz mensagem erótica, né, cara? Manda aquela erótica, não sei pra quem. Era foda. Pode crer, pode crer. Agora que vocês estão me explicando, talvez eu tenha uma vaga lembrança, mas não foi minha pegada. Eu nunca mandei pra ninguém. Eu sou mais velho que ele. Eu lembro do... Teve uma vez que eu tava passando no... Eu morava lá... Eu morava na Zona Norte do Rio. Eu tava passando em frente à favela do Jacarezinho, assim, pra ir pra casa de um amigo. Aí tinha um carro, só que não era telemensagem, mas era uma... Certo. O cara apagava um carro pro carro de som parar na frente dos outros e ficar tocando a mensagem. Aí era aquela música assim... Que é uma música que ela, assim, ela é tipo... Porra, vai tomar no seu cu. Não quero mais ficar contigo, tá ligado? Essa é a letra da música. E tocando o maior bagulho romântico e uma maior mensagem de amor tocando uma música de vai tomar no cu. Caralho. Gostei da poesia aí. Eu acho que eles não se ligaram. Então a gente... Aí eu entrei... E era muito fácil, cara. Era um aparelho de som. Você pegava um telefone, ligava o telefone nesse som e colocava um CD e tocava mensagem pro cara. Entendi. Era só isso. E aí você entrou nesse negócio, nesse ramo? Entrei nisso aí. Entrei. Como você entrou nesse ramo? Cara, peguei 100 reais, comprei 10 CDs e o som eu já tinha. Entendi. Eu peguei emprestado na casa. Peguei uma linha telefônica. Aí o que eu fiz? Aí eu tive que ralar pra ter o reconhecimento, né, cara? Eu costumo brincar que o primeiro e-mail marketing que a galera faz eu fiz colando cartaz de poste em poste. Então eu peguei, xeroquei, tipo, vários cartazinhos e comecei, cara. Salão de cabeleireiro, mercado, tudo. Poste. Antigamente ainda podia colar cartaz em poste, né? E aí, cara, eu comecei a colar, tipo, cara, tipo, vai, 15 dias, assim, já explodiu. Que da hora. Já começou a vir cliente. E só você tinha 12 anos ainda? 12, 13, 14. Caralho. Até, tipo, 15, 16, eu fiquei com ela. Eu saí da telemensagem em 98, quando o brasileiro começou a ter acesso à internet, né, celular. E eu vi que o negócio não ia mal, que não ia mais. Sim, sim. Aí eu fui obrigado a vender esse negócio e aí foi quando eu abri uma loja. Pode crer, entendi. Então eu já comecei muito cedo, cara, a ir pra guerra, entendeu? Porque... E aí, quantos anos você alugou a tua parada? Você tinha um negócio que era teu? Como assim? Lá no Rio. Você tá morando com os caras lá, né? Porque isso aí eu fiquei até 98, que é essa telemensagem, morando com eles e tal. Mas eu sempre tinha um cara também que era meu responsável, entendeu? Entendi, entendi. Então eu tinha uma pessoa que tudo, que qualquer BOzinho que eu tinha, era ali. porque meus pais, cara, meus pais não tinham, não têm até hoje conhecimento, entendeu? Então a minha maior meta era o quê? Era sair de casa e resolver o problema. Eu sempre tive a noção da pobreza, tá ligado? Tipo, a sociedade, na verdade, ela me jogou pra isso. Porque quando eu era pobre mesmo, porque tem um pobre, fala pobre, 99% do brasileiro é pobre. Eu era miserável, entendeu? Eu era aquele cara que não tinha um chinelo. Eu ia pra escola, tipo, com a mesma roupa todo dia. Tinha uma calça só um olhetão, não tinha chinelo. Então eu era um cara que sofria muito bullying, tá ligado? Quando, por exemplo, eu era obrigado a ir pra igreja, o que que geralmente acontecia? Eu era aquele cara rejeitado, tipo, eu chegava na igreja, tipo, seis, sete anos, a molecada já chegava perto dos amiguinhos, as mães já falavam, não, você não pode. Entendeu? Ali foi o primeiro gatilho que eu vi que eu precisava realmente de dinheiro, cara. Foi quando eu olhei pra vida e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... Que sair daqui dessa situação, né? Tinha que resolver. Então quando eu saí de casa muito cedo, eu já saí com essa cabeça, pô, eu tenho que comprar uma casa pros meus pais, eu tenho que tirar meus pais desse barraco, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que dar um jeito pra eles, Comprou uma casa pros seus pais? Comprei, e acabei de comprar na praia também, velho. Dá lá, entendeu? Aí sim, quando compra a casa quer dizer que realmente tem dinheiro sobrando. Aí foi quando, em 98, nessa virada, né, foi quando eu decidi pegar essa grana, que eu já tinha feito uma grana legal, mas eu caí pro mercado, comecei a patrocinar eventos, já patrocinava na Rádio Melodia, lá dos Evangelicos. Peguei o público evangélico inteiro do Rio de Janeiro, eu era muito ligeiro, entendeu? Peguei aquele público evangélico. Minha mãe escutava muito o Melodia. Então sua mãe lembra, Telemensagens Amor Eterno na Rádio Melodia, não tem como não lembrar de mim, cara. Não tem como não lembrar de mim. A gente dominava o público evangélico ali no Rio de Janeiro, entendeu? E era muito novo. Que da hora, que da hora. Então a gente virou, quando eu virei pra loja, eu vendi e abri uma loja de roupa. De roupa, entendi. De roupa. Só que eu não tinha dinheiro pra pegar estoque. O que eu fiz? Tinha dinheiro pra montar a loja, tinha uma graninha. Foi quando eu entrei numa confecção também muito nova. Eu tinha 16 pra 17 anos. Entrei numa confecção, meti a cara. Cheguei numa marca lá e falei, cara, eu tenho estrutura. Eu consigo bancar tudo, só que eu preciso de consignação. A mulher olhou pra mim e falou, vambora. Que da hora, mano. E aí entramos. Que bom que teve várias pessoas que acreditaram, esses oito malucos aí. Sim. Essa mulher. Aonde que era essa loja? Barra Shopping, cara. Barra Shopping, ali perto daquele parque. Qual que é aquele parque que tem ali pertinho? Pô, cara, eu sei onde é Barra Shopping. Eu não sei, eu não sei. Então, você sabe. É que tem malia de gente falar, bairro lá, pertinho não sei da onde, apelado pra ele e tal. Caralho, já começou então num shopping maneiro também de burguês. Tomei uns canos, comprava muita roupa na Rua Tereza, em Petrópolis. Hoje é até pecado falar, né, cara? Eu comprava uma peça ali na Rua Tereza, cara, eu comprava por seis reais. Eu vendia cento e cinquenta contas, eu metia um lucrão. Tá certo. Sim, a gente pegava, ganhava muita grana na época, ganhava um dinheirinho. Então, eu, antes de entrar pro mercado, eu fui muito empreendedor, entendeu? Então, eu sempre tive essa veia do empreendedorismo antes de entrar pro mercado. Quando eu decidi entrar pro mercado, que eu conheci o gráfico, era uma conta muito fácil pra mim. Eu falava, pô, tô trabalhando pra caramba, se eu pego aqui, eu começo a comprar e vender e começo a me garantir dentro da técnica que eu tô aprendendo e desenvolvendo, eu posso parar e viver com o que eu tenho, entendeu? Então, a gente começou assim. Então, eu comecei, no mercado, eu comecei de baixo, né? Eu comecei com um capital bom porque eu já tinha esse capital, entendeu? Mas era um capital suficiente pra eu viver a vida. O que que é um capital bom? Ah, eu comecei com 500k. Esse é o capital, eu comecei com 18 anos e 500k. Comecei alto. Caralho, bom pra caralho. Pra quem saiu de casa com 12 e sem nada, você chega tipo 18, 500k pra poder. Pra qualquer pessoa, mano. Entendeu? Pra qualquer pessoa, até pro cara que era filho de milionário e estudou na escola foda e aí com 18 anos ele sozinho sem ódio do país fez 500k. É impressionante de qualquer jeito. Eu acho que é necessidade também, né, cara? A necessidade fez a gente ir pra cima, né, cara? Imagina. É, isso era o argumento do Thiago contra a renda universal básica. Sim. Vamos falar disso aí. Ele falou que... Bom, esse argumento é conhecido, que tipo, se você der dinheiro, o mínimo dinheiro pra todo mundo, vai todo mundo só não trabalhar. Sim. Você pensa nesse jeito também. O que que você acha dessa ideia? A galera já tá me odiando aqui porque eu já trago essa ideia pra todo mundo. Chatão, mano. Mas eu acho que essa é uma ideia que vai ser discutida eventualmente porque ela tá bombando em todos os ramos políticos de todos os países, de todas as esferas aí. A gente tem que lidar com essa ideia, eu acho. Chatão. Sacanagem, cara. Até se for pra falar que é uma próxima ideia, né? Sim, sim. Eu sou muito a favor da liberdade, sabe? Meritocracia, liberdade, que cada um conquiste o seu gradativamente e seja renumerado com capacidade, entendeu? Eu sou meio capitalista, assim. Eu sou bem capitalista, apesar de... Então você é contra essa ideia? Você acha que não seria positivo ter uma renda mínima eu sou bem capitalista. Eu não poderia ser diferente. Sim. Eu acho que até pelo jeito que a sociedade me moldou, entendeu? Faz sentido. Eu sofri muito preconceito pela falta de dinheiro. Então eu comecei a viver pelo dinheiro, cara. Hoje a minha filosofia de vida é mais ou menos assim. Cara, eu caí nesse mundo. Eu fui cuspido nesse planeta, velho. O game aqui, o game é dinheiro, cara. Porque se você pega, por exemplo, um trabalhador, o cara faz 5 horas de manhã, né? Pega um trem lotado, porra, passa o dia todo lá, ele vai ganhar um salário só pra comer, pagar as contas e não vai sobrar nem pro luxo. Nem pra lazer, nada. Então assim, esse cara é quase uma escravidão renumerada, entendeu? É. Mas de qualquer forma tá todo mundo saindo de casa de manhã pelo mesmo propósito, entendeu? Então eu até gosto do estilo que é hoje, entende? Eu acho que isso incentiva a galera a cada vez trabalhar mais e trabalhar mais. Eu acho que esse cara que hoje tá no trabalho ele poderia ser esse moleque que foi você também, né? É a questão que ele não escolheu arriscar. Também. Sim. E a questão como ele vai filtrando as coisas também, né, cara? Como eu sofri muito preconceito na infância, eu sofri muito bullying mesmo, tipo, pegaram pesado comigo de verdade. E tipo, eu era aquele cara que eu ia pra escola e eu ia escondia, assim. Então eu pegava esse pé que eu escondia de cá pra tampar o furado. Porque às vezes a molecada ah lá, porque bullying antigamente era pra você, sabe? Bullying era foda. Sim, sim. Né? Então tipo, eu sofri muito com isso. Então automaticamente eu fui trabalhando essa ideia da necessidade mesmo do dinheiro e eu resolvi fazer isso na minha vida, né, cara? Tipo, hoje a minha vida é basicamente ganhar dinheiro. Eu sou viciado em ganhar dinheiro, cara. Eu gosto. Então o Thiago Negro tava certo. Ele tá. o Thiago Negro é craque. Eu não posso nem falar. Você pegar todas as minhas tatuagens é dinheiro, tá ligado? Eu tenho, acho que umas 20 tatuagens hoje é tudo dinheiro. Não, tem uma que não é de dinheiro. Não, tem uma que não é. Tem duas, né? Porque tem a do Quintandá também que não é dinheiro. Pode crer, pode crer. Eu acho que dinheiro é o game que a sociedade tá jogando como estrutura social. Eu concordo, é o game. Mas eu acho que existe um metagame maior do que só o dinheiro também. Sim, sim. É bom a gente salientar isso. mas o dinheiro é muito importante. Eu também penso muito em dinheiro, tá ligado? Eu quero ganhar dinheiro. E eu, se alguém não paga pra mim o que eu acho que eu valho, eu fico puto, por exemplo. Sim. É normal. Dinheiro é importante. É, sim. É porque a sociedade ela aprendeu muitas vezes a pagar o material e não o valor. O valor, né? É. Isso é foda. É. E essa tua sequência aí que tu inventou é o quê? Fruto de quê? Como é que foi o processo? Quando eu comecei no mercado e eu comecei a estudar através desse papel milimetrado. Então eu comecei comprando ação assim, eu via, eu pegava as ações, o preço de uma ação no jornal, né? Desenhava aquilo no diário e sabia o momento de comprar e vender. Então eu fui treinando de uma forma muito natural. Diferente da molecada de hoje que chega a ter um computador, tem um gráficozinho, tem a plataforma. Então eu comecei lá no início a misturar muita técnica. Então eu comecei a estudar. Agora eu vou falar um pouco de grego. Comecei a estudar teoria de Dalton, teoria de Eliott, comecei a estudar futebol de resistência. Estudo, tudo, todas essas coisas que você está falando são relacionadas. É tudo técnica de mercado, técnica gráfica. Entendi. É tudo técnica gráfica porque no mercado, quando você vai escolher ser um grafista, você tem muita opção, infinitas opções. Então você pode estudar a minha técnica, você pode, cara, colocar uma análise gráfica que é o gráfico puro, que é só o gráfico. Mas você pode colocar, por exemplo, uma análise técnica, que é tipo uma média móvel, uma Bolliger-Benz. Ixi, aí por aí vai, cara. O que vai? Você realmente está falando grego para mim, eu não imagino nada disso. São técnicas parecidas ou com a mesma finalidade que a tua. Tudo tem a mesma finalidade, que é comprar e vender e saída. Eu sei onde comprar, eu sei onde vender e eu tenho uma saída. E a tua técnica, ela é muito diferente da técnica dessas outras técnicas? Ela é um misturado de todas. Porque como eu tenho muita influência, tipo, de várias técnicas, eu peguei o que funcionava para uma, eu peguei o que não funcionava para a outra. Então, toda vez que eu cometia um erro, eu ia corrigindo aquele erro. Eu sou muito nerd. Então, assim, eu ficava ali no gráfico, estudando e reconhecendo o padrão, desenvolvendo padrões, entendeu? Então, eu via, pô, esse padrão não funciona, eu preciso mudar esse padrão. Então, eu comecei a buscar sinais de, tipo, entender aonde o mercado revertia. Por exemplo, eu estou numa tendência de alta. que momento que esse mercado vai reverter. E se ele vai reverter, até que ponto ele vai reverter? E aí que entra o Fibonacci? Aí que entra a Fiamate. Entendi. Entendeu? Entendi. A Fiamate, ela me ajuda a entrar, a sair... Mas o Fibonacci em si, a sequência Fibonacci, ela foi fundamental para a criação dessa estratégia? Porque, para quem conhece Fibonacci e traça uma Fiamate, é muito igual. só que a Fiamate é uma técnica mais atualizada e mais objetiva. Eu defendo... E com um objetivo mais focado também. Sim, porque eu defendo uma ideia mais ou menos assim. Todas essas técnicas que eu citei, tipo, Bolliger, enfim, todas as técnicas, elas são muito antigas. São técnicas que o negro usava em 1950, 1940, 1960. Tipo, Bolliger Bents nasceu em 1980 e pouco, entendeu? Então, o jeito que o mercado funciona hoje é completamente diferente da forma como o mercado funcionava há muitos anos atrás. Hoje a gente tem uma dominância de algoritmos, grandes bancos, grandes fundos. A gente tem uma movimentação forte de mercado através dos EAs de alta frequência hoje, cara. Então... O que é isso? O que é isso? São algoritmos de alta frequência, robôs que operam no mercado em altíssima frequência, entendeu? Fazendo operações ali em nanosegundos, cara. E você estudou isso para montar a sua técnica? Não. Isso é totalmente separado? É separado. Entendi. Mas isso é muito interessante mesmo, essa parada. tem no Brasil alguém que trabalha com inteligência artificial? Só as grandes empresas? Assim, só conheço grandes empresas mesmo para fazer, para falar assim, uma coisa de qualidade, né? Entendi, entendi. Assim, tem muito aventureiro, cara. O problema do Brasil é que tem muito aventureiro, entendeu? Então, é complicado a gente falar diante de tantos aventureiros que tem no mercado hoje. Aí é um pouquinho mais complicado. Sim, interessante. É, o macaco faz uma parada dessa também. Quem? É o macaco, um amigo, né? Caralho. Falei, será que eu conheço? Não, não sei, não, o macaco fazia games, né? O Space Monkey. Legal. Não tem, não é um cara muito, que quis falar publicamente que ele faz isso. da hora. Bacana. Ele faz a parada dele lá. É, tem muita gente que opera, eu conheço muita gente hoje, amigos mesmo que operam, que vivem, inclusive esse cara que foi uma referência para mim, ele odeia aparecer, tá ligado? O cara vive hoje lá em Ilhas Maurício, super benzão, e não quer aparecer. A maioria, por isso que é o problema, aí que entra a briga, né? Que é de toda essa verdade que a gente tenta levar para a internet, porque a maioria que quer aparecer tem algum motivo. Entendi. Para vender curso aí, o cara é coach, né? É coach. O coach é foda. O coach é foda. Mas a galera também aprendendo a filtrar, por exemplo, eu sei filtrar, cara. Se eu conversar com um trader, eu sei se o cara está mentindo ou não. Pode conversar com ele. É um filtro natural. canal no YouTube que você acha tóxico, que você quer matar agora. Não. Não. Não, não vou. Teria. Teria. É, cara, a maioria dos traders, entendeu? É que tem vários, cara. Caralho, ela até levantou para ver se tu vai falar nela. Ela fez assim, vários, vários. Ela fez só de vários. Ah, ela está pedindo... Eu não sei, peraí, você está pedindo para ele falar ou não falar? Não falar, não falar. É porque, cara, é assim, o povo é curioso, né? É difícil você levar um hype, assim, para um cara que, cara, que está fazendo merda. Eu penso muito na galera fazendo merda. Então fala uns outros daytraders foda aí do mercado, que tu admira, que tu acha legal. Você acha que a galera devia... Vai ser arrogante que eu vou falar. Então acho que não tem ninguém. Só Marcelo Ferreira. Caralho. É arrogante que eu vou falar. Caralho. E eu falo isso porque... Mas você faz a porra da live lá ganhando dinheiro, cara. Mas é porque... Sabe por quê? Aí a galera que não me conhece aqui do Flood, galera, não sou um cara arrogante aí. É sim. Só que assim... Mentira. Tô brincando. Eu tenho muita autoconfiança. Importante. Por que que eu respondi assim pro Monarca? Porque o único canal do Brasil que boleta esse valor é o meu, cara. Como é que eu vou indicar um cara... Como é que eu vou falar de um canal de um cara que tá operando ali 500 reais, 600 reais. Ele não tem um sentimento de mercado realista. O game é diferente. A cabeça é diferente. Um cara que entra pra perder 200 mil reais num dia é outra cabeça. Ele tem outra experiência pra trocar. Ele tá jogando um outro nível de jogo. Então se eu falar assim... E o que que eu vejo hoje? Ninguém operando, o cara só ligando a câmera, falando o que é e o que não é. Só que ele não tá aprovando, cara. Ele não tá aprovando. Então é complicado eu falar... Então quando eu falo só o Marcelo Ferreira... Eu imaginei que tivesse pelo menos alguém, alguém que também opera publicamente. Tu é o único cara que boleta. Que boleta, sim. Esse é o termo. O que quer dizer boletar? Boletar é bater a boleta. Porque a gente quando abre uma ordem a gente abre uma boleta e coloca ali uma ordem de compra e venda. Então na nossa linguagem de trader a gente chama de boletar. Pô, a gente boleta alto. A gente boleta assim, entendeu? Tem até um quadro bacana, cara. A gente gosta muito desse termo skin check game, né? Skin check game. É. Eu não sei falar inglês não. Skin check game. E assim, a gente foi pra Paulista. Um vídeo que bombou no meu canal e tal. E a gente foi pra Paulista, cara. E eu peguei o meu dinheiro e eu dei pras pessoas operarem. Então a gente pegou pessoas humildes ali. Garis, cara. Quem tava trabalhando na hora, sabe? Quem tava realmente precisando do dinheiro. A gente escolheu essas pessoas. Eu ensinava ali rapidinho. E essas pessoas operavam o meu dinheiro. e a gente dava o valor que ela batia. Então teve cara que fez dois mil reais. O cara ganhava oitocentos reais no mês. Imagina pra esse cara. Pô, é. Faz uma grande diferença. Ô, Jean. Tô ouvindo aqui um barulhinho. Também tô ouvindo. Eu também achei que fosse só no meu aqui. Não, tá rolando um barulhinho. Então a gente... Eu peguei muito esse pessoal e operei com o meu dinheiro. Então a gente tá sempre buscando essa realidade, sabe? De operar com conta real, conta live e fazer a coisa de verdade. Então é difícil falar... Quando me perguntam eu até respondo. Pô, Marcelo Figueira. É foda você falar que hoje você é o maior, que você é isso, que é aquilo. Mas eu falo o que eu vejo, entendeu? Então hoje, respondendo a sua pergunta eu falaria que somente eu. Se quiser contestar, vai lá no Twitter, contesta. Contesta aí. Fica à vontade. Quero ver se você tá boletando. Boleta alto aí também. E tô acostumado com hater, tá? Então não vai mudar nada. O que os haters falam pra tu geralmente? Ah, cara. Você sabe que o brasileiro tem uma crença muito limitante, né, cara? Ele é muito limitado, né? E é isso que acaba atrapalhando o brasileiro de crescer, né, cara? Hoje, ter dinheiro no Brasil é crime, velho. Pô, o cara tem dinheiro ou o cara duvida, entendeu? Que tu tem grana. Você pode tá boletando uma conta verdadeira, logando na conta, fazendo tudo mais transparente possível que esse cara, ele vai te apunhalar. Ele vai falar, ele vai te dar uma desmerecida. Ele vai te diminuir de qualquer jeito. Ele vai chegar lá, vai, essa conta não é verdadeira. Isso não é verdade. E não sei o quê. Isso não existe. Caralho, que saco. Mas a culpa, cara, a culpa não é deles, cara. A culpa é da galera que vem fazendo um marketing muito pesado, um marketing muito forte, entendeu? E, infelizmente, assim, a falta de cultura do brasileiro não é muito grande na questão da educação financeira. Por exemplo, o Tiago que veio aqui ontem, ele é um cara que ainda tá falando pra aquele público básico, né? Tipo, uma renda fixa, uma ações. Perto do que eu faço, ações é muito básico, entendeu? É muito conservador. Então, esse cara que não conhece nem esse tipo de mercado ainda, o cara não sabe nem o que é uma palavra trader. Então, esse cara vai olhar a primeiro instante, ele vai dividir. Ou, muitas vezes, ele vem pelo sonho. Por exemplo, como é que o brasileiro, hoje, ele conhece o Forex, que é o mercado interbancário, o maior mercado do planeta? Ele conhece o Forex através de pirâmide. Então, o primeiro contato que esse cara tem com o Forex é as pirâmides. Tipo, há um Nick Forex, por exemplo. Então, ali ele vai conhecer o nome Forex, entendeu? Caralho, entendi. Aí o cara já vai direto com a mente de que aquilo ali é golpe. Ele vai assimilar que aquilo é golpe. E, muitas vezes, a gente que faz um trabalho sério até leva essa soma também, né? Infelizmente, né, cara? Porque no mar de merda, até um diamante... É. Até você provar, até o cara olhar pra Kiri e falar, pô, legal. Caralho, voltou, Jean. Pior pra caralho agora. Pior pra caralho. Eu tô vendo pegar um outro cabo aí, peraí. Entendeu? Então, é complicado isso. O cara, simplesmente, ele olhar e acreditar naquilo. Então, a gente tem muito reto. É normal, entendeu? Normal. Ah, mas também foda-se. Foda-se, cara. O reto tá boletando? Ele é bom pra caralho. A reto é bom demais. Antigamente, eu pirava. Eu olhava, porque eu não tava acostumado, né, cara? Eu olhava e falava, pô, que merda esses caras aí. É, lá em 2015. É, hoje não. Hoje eu nem leio, cara. É, tá certo, tá certo. Hoje eu aprendi uma técnica de ler e não ligar. É? Eu não sei como, acho que eu li tanta merda e liguei tanto. Imagino, mano, imagino. Que eu já não... Normal. Desenvolvi essa técnica. Né? Eu gosto de ler, na verdade. Você gosta? Eu gosto. Ah, Eu gosto de ler, porque eu sinto a vibe da galera, tá ligado? Os haters, eles, um hater, ele não te diz nada. Aham. Mas uma sequência de haters, ele te diz algo. Será? Na minha opinião, diz. Legal. Até pra entender da onde vem o hate. Aham. Porque um hater, você não vai entender. Se for um hate, até porque você entendeu, no caso. Você entendeu o que é o teu hate? O ódio pelo dinheiro, o ódio pelo cara que tá ganhando dinheiro e tá falando e tá mostrando, né? É dele achar que às vezes aquilo é irreal, né? Tipo, pô, não é palpável. O cara olha pra aquele e só olha o valor, entendeu? Ele não vê o quanto você ralou pra chegar onde você chegou, entendeu? Sim, sim. Ele não vê aquilo, sabe? Tipo, eu tô operando publicamente no YouTube, vai, acho que deve estar dando uns 11, 12 milhões. Então, assim. Tem quanto tempo? porque tu tá operando publicamente. Ah, cara, cinco anos. Desde o começo? É, eu sempre operei publicamente. Só que antigamente eu operava umas contas menores, né? Que eu chamo de pública. Aí depois eu fui aumentando essa conta pra mostrar pra galera que você pode ser grande no day trade, entendeu? Que você pode realmente ganhar o mercado de verdade. Porque entrou uma guerra recentemente, mais ou menos, os investidores contra os traders, né? Então, um investidor, por exemplo, é um cara que às vezes ele não acredita no trader, no day trade, tá ligado? O que o cara vai falar muitas vezes? Ah, o day trade não existe, isso é ilusão, isso é jogatina, né? São profissões diferentes, entendeu? Então, até pra mostrar esse lado pra galera... É o arquiteto batendo no engenheiro, o engenheiro batendo no arquiteto. cada um tem seu valor, cara. Um é mais conservador, o outro é mais agressivo. Isso que você faz aí, como você opera no Forex, com um bagulho de câmbio, o que você faz aí altera no preço do meu dólar? Nunca, jamais. Entendeu? Eu só tô te perguntando pra entender, eu não tô te acusando. Não, não, mais dinheiro. Porque o mercado que move de 5 a 7 trilhões de dólares por dia, tu nunca vai conseguir movimentar esse mercado, entendeu? O mercado é muito forte. Você tem que ter... Só um banco central. Ninguém tem essa grana, né? É, ninguém tem essa grana. Quem movimenta, às vezes, uma tweetada do Trump, um banco, se eu tô operando um dólar, entendeu? Um banco central, às vezes, acaba movimentando. Mas o que a gente chama de trader varejista, não, trader varejista não. Por que a China? Por que Hong Kong? Por que o Yen, sei lá? Cara, eu aproveitei muito, eu gosto muito da volatilidade do mercado de lá, entendeu? E o mercado de lá, eu tenho operado assim, eu pego oportunidade. Eu imagino que seja ruim pro cara que é um investidor, mas é maneiro pro cara que é day trader, é isso? Sim. Por quê? Não, não, porque assim, o que que eu peguei em Hong Kong? Eu percebi que a bolsa de lá tinha caído a 21 mil, né? Ela despencou a 21 mil, e eu falei, pô, 21 mil, cara, não vai cair mais abaixo que isso. Eu fiz uns estudos gráficos e percebi que não ia cair, e eu comecei a aproveitar a alta. Entendi. Então eu comecei... O que que é um nível médio? Se 21 mil é baixo, o que que é um nível médio? Pra chegar nesse valor, você tem que estudar um gráfico passado, tipo, estudar, pegar um gráfico mensal, pra quem sabe que eu tô falando, pega um gráfico mensal, né? E faz um estudo no gráfico mensal. Através desse estudo, a gente consegue entender se o mercado caiu demais ou até onde ele pode buscar. O trade, cara, é assim, não tem tiro certo. Essa é uma das grandes magias da minha profissão. Não tem tiro certo. Quando eu aperto o botão, eu não tenho certeza se eu vou ganhar. Por isso que é bacana, porque se eu tiver certeza, eu vendia a minha mãe, cara. Depois eu comprava de volta. Entendeu? Eu vendia a minha mãe e comprava de volta, cara. E é por isso que você opera com 100 mil, não? Com 11 milhões, sei lá, 13 milhões. Sim, porque, pô, você tá operando 11 milha, o que eu faço? Pô, você perdeu 100 mil, é tranquilaço. Sim. Amanhã eu vou sentar, eu vou fazer de novo, eu vou recuperar, eu vou, entendeu? Aí num mês, você diria assim, sei lá, um chute, na sua média no mês, você tem 30 dias, quanto você perde, quanto você ganha, você sente? Cara, eu já cheguei a faturar 3 milhões e meio no mês, um mês pica, um mês bacana, um mês foda, entendeu? E já cheguei a perder um milhão e pouco, assim, também já, no mês. Entendi. Não, no mês não, já perdi um milhão numa semana, cara. Sim, mas no final do mês, você... Não, tem uma média, cara, tem uma média. Hoje, graças a Deus, dá pra tirar uma média de um jogador legal no Brasil, um jogador top, um jogador pica, um gabigol, um gabigol, um gabigol, um gabigol, dá pra ganhar um ganho, entendeu? Dá pra pegar um gabigol. Mas tem que ser super nerd ou super dedicado? Super dedicado. Nerd nem tanto, porque o nerd é aquele cara que... Tem que ser dedicado, tem que praticar muito, tem que praticar, tem que perder, tem que sofrer, tem que corrigir seus erros, tem que ter repetição, entendeu? Comece com pouco, é uma dica, então, que você daria? Pra treinar, o pouco é perfeito, cara, porque se você colocar com muito, sem conhecimento técnico, ou acreditando em tudo que você tá vendo na internet, tu vai despedir. É, já era pra você. E simulações, é interessante? Ou sabe o que eu vou fazer, Marcelão? É, o problema, depois eu vou responder. Eu vou entrar na tua live, quando você estiver fazendo uma live, Pode entrar, vamos lá. Aí eu vou entrar lá e vou fazer exatamente o que tu tá fazendo. Muita gente faz... Aí sentou dois parâmetros aí, qual que você tinha falado? Deixa eu falar. Ah, agora eu esqueci, mas foi legal. É, bacanha foda, mano. Ela vai falar assim, ó. Olha só. Muita gente faz isso. É o que eu achei do moleque também interessante, por isso que eu ia ler dele primeiro. Muita gente faz isso. Só que é incrível, cara, porque assim, o cara, você tá falando pro cara onde comprar, e isso nem pode falar pra um cara onde comprar e falar vem comigo, você sabe, não pode fazer isso. Não sabia. É, mas a gente opera, como eu opero HK50, eu opero fora do Brasil, é mais tranquilo. No Brasil, a CVM não permite que a gente faça isso, operar ao vivo, né? Só que no Forex e operar fora do Brasil é mais tranquilo. Então tem muita gente que entra, não só na live, mas nas mentorias. O cara entra, ele entra junto com você, o mercado cai, vem contra, ele vai passar aquele, por exemplo, eu entrei numa operação. Nada me garante que daqui a dois minutos eu vou estar ganhando. Antes de eu estar ganhando, eu vou estar perdendo. então o mercado vai voltar contra, eu posso estar ali, 30, 40, 50, 60 mil negativo. Como eu sou um cara profissional, eu já tenho conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou tranquilo, eu estou segurando o trade, eu seguro a operação. O cara que entra comigo já bateu uma ansiedade nele, já bateu medo nesse cara. Esse cara provavelmente ele vai sair. Então se você confiar e acreditar e não passar esse cagão, tu vai ganhar. Entendi. Se tu passar o cagão e o tremor, balança. A galera da minha equipe... Foda que a live tem delay, aí é foda, por isso que eu não vou fazer. A galera da equipe é ali mesmo, a gente estava agora nessa queda do coronavírus. Eu olhei para ele e ele fez para mim assim, olha. A galera ali, os meninos da minha equipe, ali é tudo prova. A gente estava pegando agora o coronavírus, nessa crise do corona, a bolsa deu muita oportunidade agora. Então a maioria comprou a bolsa lá em cima, 115, 116, o mercado caiu. O que eu falei para eles? Gente, vamos comprar, vamos fazer um preço médio. Vamos comprar a mesma quantidade que a gente comprou lá em cima, porque a gente consegue acelerar essa recuperação. O que a galera pensa para quem não conhece o mercado? O mercado já caiu para caralho. Ele é louco de mandar eu comprar? Ele está louco? Só que aí o mercado voltou e a gente ganhou, entendeu? Mas o medo, para quem não está acostumado, é foda, cara. Imagino. É foda. Por isso que é bom estudar, para você ter essa segurança. Ah, lembrei da tua pergunta, cara. Ah, da simulação, né? Simulador, lembrei. O simulador, cara, tem um problema muito sério. Eu prefiro que você opere 100 dólares, que a gente opere em dólar, tá? Então, assim, eu prefiro que você opere 50 dólares que seja, mas seja de verdade do que o simulador, porque o simulador não tem sentimento. Entendi. Então, a parte mais foda para você treinar é o sentimento. Então, você vai ter que treinar o teu sentimento ali, porque se você não treinar o teu sentimento, acabou para você. Faz sentido. Então, o simulador, ele não permite que você treine o teu sentimento, entendeu? Pode crer. O medo, a ansiedade. É igual jogar um flipper com ficha infinita. Não tem graça. Não tem graça. Esse negócio de treinar sentimento é legal, né, mano? É um conceito bacana. Eu gostei do que você falou. Porque eu acho que isso se aplica em várias coisas, tá ligado? Sim, cara. As pessoas confundem muito o que é sentimento, tá ligado? Às vezes, elas acham que o sentimento é, tipo, se vem um sentimento para você, aquilo é uma informação crua. Sim. Crua, crua não. Uma informação refinada do que você está pensando. E não é. Foda. E treinar o sentimento é isso. Você passar por sentimentos fortes, né? Eu acho legal esse conceito. Eu acho que isso é legal. E o trader passa muito por isso. Porque, por exemplo, cara, tem hora que a gente chega a pensar no valor do dinheiro. Por exemplo, vou contar uma história engraçada. Eu sou casado, então eu posso contar, né? tem um motel que eu gosto de camisa todo mês. Gosto de motel. Né? Tem um motel que eu gosto de ficar todo mês. Eu queria estar aqui e falei toda hora que eu falo essa história. Tem um motelzinho que a gente gosta de ir todo mês, lá em Santo André, que é uma sítio foda. Bacana lá. Ou lá em Santo André, não. Não, cara. Lá em Santo André. Eu quero saber qual que é, porque eu também quero levar a patrona. Confidência. Faz a propaganda aqui, pô? Pode, pô. Confidência, confidência. Foda. É a melhor suíte do Brasil, cara. É conhecida como a maior suíte mais top do Brasil. Ela é foda, ela é demais. É três, quatro, é três andar, cara. Nossa! É, quatro, três andar, piscina. Piscina, sauna, piscina. Aí... Qualquer... Olha lá. Aí um dia eu estava lá com ela, cara, bebi um uiscão a noite toda, chapando no uísque, chapando no uísque. No outro dia, nove horas da manhã, eu me pulo na piscina, pego o celular, vejo uma oportunidade de mercado. Peguei o celular, entrei, cara, bati sem pau, velho. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, geralmente a diária fica dois mil, dois mil e pouco, né? Como é que mesmo? Bati lá sem pau, coisa de quinze minutos, cara. Eu olhei pra ela e falei, gato, se quiser ficar mais três meses, aí pode. Fica mais três meses, aí se quiser eu vou ficar bebendo, hein? Só que aí, cara, eu comecei a pensar, gente, o dinheiro não tem valor. Então, sabe, a gente começa a sentir até, pô, será que eu mereço isso, cara? Entendi. Tipo, pô, acabei de ganhar cem mil tão rápido, cara, será que eu mereço isso? Eu quero assim, mas a gente começa a facilidade, começa a pensar nas pessoas que saem de casa, eu falo, caralho, velho, muito rápido, foda, foda. Dá um choque, entendeu? Então, se você começa a sentir um Deus, assim, porque quando perde, cara, tu perde muito também, tu perde, cara. Então, vai doer também. Então, é dois lados foda. É o lado de você ali se sentir foda, porque o trader, ele é perdido pelo ego, entendeu? O trader, quando deixa o ego bater, fodeu, cara. Já era. É, o Nigro falou ontem aí. Entendeu? Como é que é? Eu esqueci, mas eu até zoei ele. Caralho, o cara é filosofo gostoso. A ganância te atrai com garantias. A ganância te atrai com falsas garantias. E agrados. E agrados. E agrados. Foda. E aí, naquela semana que tu tá sentindo um Deus, cara, tu vai devolver uma grana, tá ligado? Tu vai devolver. E aí, pode jogar o trabalho da semana inteira fora. Aí, Deus vai te cobrar, né? É. E aí, tu pode, cara, jogar tudo fora, cara. Entendeu? Então, às vezes, pra me pagar um custo de vida que eu tenho, pra me pagar a minha vida, eu preciso de um trade, muitas vezes. Pô, quem não vive com cem pau no mês, entendeu? Então, pô... E eu vivo de boa. Então, às vezes, você pode, pô, bater um trade ali, cara, pô, vou ficar o mês inteiro sem trabalhar agora, vou levar só o meu mês. É tranquilo, entendeu? Às vezes, não compensa eu arriscar o meu mês por causa de uma louca. Mas tem esses altos e baixos na vida do trader, entendeu? Qual que foi essa oportunidade que tu viu aí? O que que rolou? Que tu tava no motel, que tu parou, que tu tava fazendo... Cara, é instantâneo, cara. Não tem... Aí que tá. Não tem a oportunidade. É instantâneo. Eu olhei o gráfico, é o eletrocardiograma. A gente consegue ver o que a maioria não vê, entendeu? Entendi. Tu tava lá, naquela pausa, pegou o celular e, caralho, foi um bagulho assim. Cara, você tá entendendo? Tá pintando um padrão, vai. Aconteceu um padrão aqui. Entendi, eu acho que... Entendi, é certo. Cara, você tá olhando o gráfico, ele tá vendo os códigos da Matrix descendo ali, cara. Não, mas sabe o que que é o padrão? Só pra galera entender o que que é o padrão. Ah, dobrou a perna pra esquerda, compra. Dobrou pra direita, isso é o padrão. Então, ali no padrão gráfico tem uma coisa que acontece sempre. E toda vez que aquele acontece, eu posso comprar. Toda vez que acontece X, eu posso vender. Entendi. E, assim, eu vi aquele X ou Y acontecendo. Pra você enxergar isso, você tem enxergado isso muitas vezes. Muitos anos, cara. Perdi muita grana, entendeu? Treinando. Saquei, saquei. Muito aperto. Eu acho legal a gente... Eu peguei muito a vivência mesmo na prática, entendeu? Perdeu muita grana. É, então... Sim, também. Então, assim, a cabeça dá uma pirada. É bom a gente também falar que esse outro lado do day trade que é importante, que tem que... Muito, cara. Que tem que salientar. Pra não achar que é um sonho, que nem a galera vende. Ah, é um sonho. Cara, pra você descobrir que você tem talento, você tem que treinar. Você tem que praticar. Eu posso chegar ali agora, pegar um cara no farol, treinar esse cara. Esse cara pode ser tomando puta de um treino. Sem faculdade, sem porra nenhuma. É o feeling, cara. Entendeu? Só que ele vai ter que ser treinado pra descobrir se ele tem talento ou não. É que nem descobrir um jogador de futebol, um músico. É a mesma coisa, cara. Ou aquele cara do Metaforando lá, que tem os... que tem os caras que conseguem ler as expressões faciais e sabe se tá mentindo. Tá ligado. Tem os caras que são... Então são desses, tipo... Talvez se ele ensinar pra um cara na rua ali... Ó, tem essas técnicas e tal, ele consegue detectar assim muito mais rápido. Não sei. Do Metaforando é muito difícil, né, velho? Eu não sei não, cara. Porra, olha lá. Esse cara falando que o do Metaforando é difícil. Não, tem coisa que é difícil. Tem coisa que é foda. Não, tem cara que é foda. Porque eu tenho aluno que vem na mentoria, tem cara que é médico. Tem cara que é, tipo, arquiteto, engenheiro. Aí o cara olha pra mim e fala Caralho, é foda o que você faz. Aí um médico neuro falando pra mim. Aí eu falo, é foda o que eu faço? Imagine você, caralho, que abre cabeça, velho. Tu abre cabeça, irmão. Esse lance da mentoria é você dando aula, é você ali. É eu ao vivo, eu entro ao vivo e falo pra galera, compra comigo, vende comigo. É muito além de fazer o cara comprar e vender. É o cara... É fazer esse cara passar o sentimento comigo. Se perder, todo mundo perde. Se ganhar, todo mundo ganha. É colocando o cara no game ali pra ele treinar. Sem prometer que vai ganhar. Sem prometer que vai ganhar. Eu costumo dizer que Deus põe a mão. E geralmente a gente acerta muito nos eventos. Entendeu? No último evento de HK50 eu peguei 500 mil, cara. Só operando com a galera. Entendi. Então a galera que entrou comigo, por exemplo, o cara paga, sei lá, 2 mil numa mentoria. O cara que entrou comigo ele pagou 10 anos de curso tem cara. Tem cara que... Rápido. Entendeu? 10 anos. Pô, cara. Tem cara que ganha 40 mil por dia. Tem aluno meu ganha 40 mil por dia. Caralho, caralho. Incrível. A gente mudou muita vida no YouTube que eu não tenho nem noção, cara, das vidas que a gente muda. Entendeu? Ó, uma história bacana é assim. Eu fui numa festa de aniversário e conheci um cara lá numa festa de aniversário e tal, numa festa de uma amiga da minha esposa. E trocando ideia com ele, ele falou que queria ser day trade e tal. Ele me seguia. Eu falei, não, vou te dar um curso, cara. Aí peguei e dei o acesso pra ele de um curso. Entendeu? O cara, ele trabalhava 17 anos. E no outro ano, de novo, no próximo aniversário, no próximo ano, eu encontrei com esse cara de novo. Ele chegou em mim e falou, Marcelão, muito obrigado, cara. Eu larguei meu emprego de 17 anos de empresa. Larguei. Tô vivendo do trade, cara. Tô vivendo. Eu falei, caralho, eu mudei a vida desse cara. Eu nem sabia que eu mudei a vida dele. É da hora. É por isso que tu faz conteúdo? Porque, obviamente, você não precisa de dinheiro, né? É, tu não precisa mesmo, né? É, cara, o conteúdo, é, porque assim, isso que você tocou é bacana, porque assim, quando o trader vai pra internet vender curso por causa da outra galera que faz o marketing filha da puta, né, a gente acaba pagando. Então, uma pergunta muito forte pra esse cara é assim, pô, por que que o cara vende curso se ele vive de mercado, entendeu? Mas, cara, é muito gratificante. Assim, tem um lado do dinheiro, que eu sou empreendedor, cara, eu sou empreendedor desde 12 anos. Se eu vejo a galera fazendo merda e eu posso chegar diferente, com muita transparência e mostrando aquela verdade, eu não tenho problema nenhum com vender curso, entendeu? Claro. Acho foda. Só que assim, existe esse preconceito. Então, a parte de ajudar é foda, cara, de ver a gente mudando, a galera mudando vida, né, velho? A galera mudando de vida de verdade, entendeu? É foda isso. E foi isso? Tipo, além de ganhar dinheiro, quais foram os motivos que te trouxeram pra construir conteúdo disso? Tu quer criar um branding? Você quer fortalecer o day trade? Você quer apagar essa imagem de merda que tem? Eu sou meio... Eu tenho uma ideia meio de Aquiles, tá ligado? Aquiles. Eu tenho uma ideia meio de Aquiles, cara. Eu não aceito morrer e não ficar na história aí de qualquer forma, tá ligado? Entendi, entendi. Então eu quero morrer e ser lembrado. Então é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, tipo, o dia que eu morrer eu vou olhar pra trás e eu vi que mudei muita vida e vi que eu fiz uma história ali pra trás. Porque daqui a... Cara, a Firemate é uma das técnicas mais utilizadas na bolsa do Brasil. Eu me arrisco dizer que hoje, talvez, 20% da galera que opera na bolsa no Brasil opera a minha técnica, cara. Caralho. Então eu tô conseguindo chegar num espaço muito foda, entendeu? Porra, caralho. É, cara, eu diria isso. Hoje uns 20% da galera varejista, né? O que que é o varejista? É eu, é você, o cara que faz trade em casa. Ah, uns 20% da galera tá operando a minha técnica hoje, cara. Entendeu? Então assim, porra, tá construindo uma parada foda, entendeu? O cara pra ter acesso à tua técnica, ele te contrata na mentoria. Nada, mano. Se o cara for esperto, ele vai no meu canal de YouTube, ele vai aprender pra caralho. É lógico, né? Você faz ao vivo, pô. Faz ao vivo, pô, ele vai ver, cara. Você com 12 anos tivesse um cara lá fazendo o que você faz, você teria sacado mais rápido, talvez, né? Com 13 anos tava com... É, talvez eu teria sacado, talvez, não sei. Talvez, não sei. Ou talvez eu precisei passar por tudo que eu passei pra chegar com a cabeça que eu tinha com 18. Legal também. Ah, não, sim. Eu sacado na questão do day trading, né? Sim. Então, essa questão de vender curso, tem uma história muito engraçada, cara, que eu fui pra Leme. Leme é foda. O preconceito da galera cultural é complicado, né? Leme é onde? É uma cidade de São Paulo. Ah, tá. E aí eu fui questionado, tava numa palestra lá, fui questionado pela galera. Pô, uma meia dúzia chegou no começo da palestra e questionou, porra, se tu vive de mercado, por que que tu tá aqui? Por que que tu tá aqui? Aí o que que eu pensei? Pô, aí eu olhei pra minha esposa e falei, quanto que eu ganhei pra estar aqui? Ela falou, ah, eu ganhei 60 mil pra estar lá. Tá ligado? Opa, bom. É, ganhei 60 mil. Só que o que eu fiz? Eu abri uma ordem, fiz o dobro do dia que eu tava ganhando pra lá e falei, pronto, agora eu tô aqui por amor. Aí eu falei pra galera, agora eu tô aqui por amor. Caralho, você fez isso ao vivo ali? Fiz lá pra galera. Abri a tela, operei, bati o dobro que eu tinha ganhado pra estar lá e falei, pronto, 10 minutos e eu ganhei o que vocês me pagaram pra estar aqui. Então, eu tô por amor. Olha que legal. Da hora de marcar. Foda, entendeu? É foda, velho. Isso é mentira. Não é não, mano. Eu tô vendo a cara dela ali. Pior que eu sou... Caralho. Eu fui bastante polêmica. E, cara, é foda, entendeu? Então, eu tenho esse lado polêmico às vezes, de querer chegar ali e dar uma balada, porque eu não gosto de ser... Às vezes, assim, como eu já passei por muito problema, hoje eu não aceito muito o cara me dar uma tirada, tá ligado? O cara me desmerecer, por algum motivo me dar uma diminuída. Então, ali, eu vou mostrar pra ele que tem o outro lado, entendeu? Por isso que eu faço operação ao vivo. Por quê? Quando eu abro a ordem, cara, acabou. Ninguém me questiona, velho. Acabou. Se você tá ali, né? Se você mostrou o gol de placa... Porque tem uma coisa que é assim. Se eu perdi o tempo, fazendo uma propaganda pra vender curso, eu coloquei ali um Porsche, eu coloquei ali uma Lamborghini atrás de mim, peguei um terno, cruzei o braço e tirei uma foto como todo mundo faz, né? Sim. Pá. Por que não, de mostrar pro cara que eu tô com uma Lamborghini ali, que eu tô com uma Ferrari, por que não boletar, fazer a boleta e mostrar aqui, ó, compra uma Lamborghini. Perfeito, perfeito. É isso, cara. Eu tô me diferenciando fazendo isso. Inclusive, eu acho que todo mundo que quer trabalhar com o mercado de construir conteúdo financeiro, igual você faz, igual o Tiago faz, eu acho que meio que é uma necessidade ele abrir a carteira dele. Também acho. porque... Eu acho que é honestidade, ético. É, ético, Cara, eu não vou confiar no cara que não abre a carteira dele e fala que investe. É isso. A não ser que ele seja, tipo, o Warren Buffett. Mas ser diferenciado, cara, porque... E o Warren Buffett é aberto, né, os investimentos dele? Não sei se é aberto, cara, não sei. Mas aí você tem uma cabeça diferenciada, cara, porque 90% não vai pensar assim. Entendi. 90% vai comprar o sonho. É. Entendeu? O cara vai comprar o sonho. Esse é o problema da miséria, né? Esse é o problema de você... Do cara não ter perspectiva, né? Por isso que pirâmide dá certo no Brasil, né? Por isso que a pirâmide dá certo, entendeu? Por isso que a galera chega ali e acredita em pirâmide. Bom, eu sei que no fim dessa conversa aqui eu vou pegar meu dinheiro e vou dar pro Marcelo. Sacanagem. Então, nessa história de... Voltando pra leme, é que eu tenho muita história, cara, e eu vou falando. Não vai falando, Tô falando muito não, né? Cara, aqui é pra falar. Então é isso. Voltando pra leme, né? A gente tem o... o pessoal é muito engraçado. Voltando à questão da pirâmide. Eu falo muito palavrão, cara. Eu sou muito polêmio. Eu falo palavrão, eu sou bocudo, sabe? E aí eu fui pra leme, tinha um pessoal que queria que eu desse uma mentoria. Era uma galera de uma igreja. Galera evangélica. E o que a galera da igreja fez? Não! Com ele, ninguém faz curso aqui. Com ele, ninguém faz mentoria porque ele fala palavrão, a gente não vai. Tanto é que foi um cara que ele foi escondido. Só o pastor pode. Ele não contou pros irmãos que ele foi escondido, tá ligado? Esse cara, ele foi escondido. Chegou no curso e falou, Marcelo, todo mundo tirando foto? Marcelo, eu não posso tirar foto? Porque o pessoal da igreja vai vir eu tirando foto aqui e vai falar que eu fiz o curso com você. Mas deu um mês aí, dois meses. O que aconteceu? Um membro nessa igreja começou a falar, não tô operando. E começou a pegar o dinheiro dessa galera. Esse cara captou nada nada 30 milhões de reais na cidade. O quê? Ele deu um golpe na galera, ele deu um golpe na cidade. Mas um golpe gigantesco, vocês não tem noção do golpe que esse cara deu na cidade. E quem caiu nesse golpe, a maioria da galera que falou assim, não faz o curso com ele, porque ele fala muito palavrão. E o cara que foi escondido no meu curso da igreja tá vivendo no mercado até hoje. Tá ligado? Então assim, é foda quando você vai... É, o cara... Foda. Galera de leme aí, ó. E quem é da igreja também, pau no cu de vocês aí. Pau no cu de vocês aí também, tá na igreja aí também. Aí, ó. Não é não? Não é, velho? Porque é foda, velho. E pau no cu da Didas por tabela. Quem é da igreja é pau no cu de vocês. Isso é assim. É um preconceito. A galera vai pelo voto da maioria, tá ligado? Então é foda. A gente tá fazendo mal. Pô, dessa eu vou dar mijada, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Entendeu? É foda. A cara dela foi pagar. É, que é assim... E aí é foda. Então essa história de preconceito, a gente vem, cara, como é... É uma ervilha, né, mano? A mente da galera. Ah, sim. Ainda mais interior, né, cara? Interiorzão, né? É difícil... Porque na cidade grande, você, porra, vê muita gente, você vê estrangeiro, você tem que lidar com um monte de gente... Ele tem que lidar com outras pessoas que você não conhece todo dia, desbloqueia alguma coisa no ser humano, assim, na minha opinião, às vezes. Foda. É sempre muito complicado falar de mercado, né, cara? Pra galera e tal. Mas é foda. Eu comecei a cagar também, cara. Hoje eu só faço meu trabalho, eu vou lá, posto minhas coisas, entendeu? É, cara, mas, ó, pra mim, se você tá abrindo o jogo... Acho foda, é. Eu acho que aí, acabou... Você mata qualquer tipo de criticismo de... Porra, tu não... Tu não tem o skin in the game, tá ligado? Sim, sim, sim. Tu não... Tu é o cara que é o falastrão, é o que tá vendendo o curso aí. Sim, foda. Que, porra, você já provou que não é isso, né? Sim. E eu acho que isso dá credibilidade. Eu falei isso pro Tiago também. É. Eu acho que vocês abrem essa parada muito pra dar uma credibilidade no branding de vocês. E eu acho que vocês estão despontando muito por causa disso também, tá ligado? E vocês, eu acho que criaram o novo normal, assim, pra alguém que quer trabalhar nessa área de finanças. Pelo menos um cara que, tipo, não é um... Tipo, não tem uma história de vida, sei lá, trabalhou na Coca-Cola durante 30 anos e operou, não sei lá, tá ligado? Uhum. Eu concordo, eu concordo. Foda, foda. E eu acho foda que tu... Que... Alguma dica aí que você dá pra galera que quer entrar nesse negócio de produzir conteúdo além desse? De trade? De abrir... É, de trade. Certo? Você não conhece nenhum cara foda, assim, que não faz conteúdo de trade? Nenhum, nenhum. Mas deve ter. Deve ter uns nerd no porão, Cara, eu vou... É assim, é prepotência o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. No Brasil, foda. Você acha que não tem um nerdão no porão? Não, no Brasil... Com 300 quilos, com 10 computadores ligados assim, tá ligado? No porão. É, no porão, tá ligado? Tem, tem, tem. É, é isso que eu tô falando. Canal, não. Canal, não. Assim, mas no porão deve ter uns... Tem, conhece, pô. Você conhece? Ah, é isso que eu tô falando. Tem amigos que fazem. Tu quer dar moral pra algum que você acha que merece? Cara, a maioria não gosta de aparecer, entendeu? Esse é o grande problema. É complicado eu falar um nome, assim, agora o cara não vai querer... A maioria é muito... Por isso que eles estão no porão, né? Sim. Tipo, na mentoria, a gente forma muitos alunos, entendeu? Os caras que somem rápido é os caras perigosos, tá ligado? Entendi, entendi. Então tem uns caras que a gente tá nos cursos, os caras postam muito, quer aparecer muito, isso aí, filho. Tá dando nada. Entendi, entendi. Mas o cara que sumiu e tá quietinho, eu falo até pra galera, esse cara tá... Esse cara tá rico. Esse cara estourou. É, quando o cara... Ele ficou quieto, entendeu? Porque pra ele, foda-se, né? Sim, é. Ele tá ganhando ali. O cara que fica falando muito é... Normalmente ele quer ganhar algo com a fala, né? Ele quer ganhar algo com a fala. É. Esse é o problema, cara. É, mas é aquele negócio, cara. Se existe esse tipo de marketing, que eu sou contra, porque assim, eu sou quase um racionais na minha área, tá ligado? Tipo, eu sou muito raiz, entendeu? Sim. Eu defendo aquela ideia de não se vender, tá ligado? Tipo, então assim, eu sou muito raiz nessa questão. E chato. Então, imagine pra esse cara que tá chegando hoje que esse marketing forte é totalmente contrário à nossa política, entendeu? É totalmente contrário ao que a gente acredita e ao que a gente realmente leva pra transparência. Então hoje, pro cara gerar um conteúdo, eu acho que a forma mais foda é fazer o skin check game, cara. Skin check game. Mostrar o que tá fazendo. Mostrar o que tá fazendo pra realmente não ter dúvida, né, cara? Não ter dúvida do que tá fazendo, entendeu? Também concordo. E esse tipo de marketing, ele só existe por um motivo. O brasileiro compra muito lixo, entendeu? O brasileiro compra lixo. A internet, ela deu muita voz pra gente boa, só que ao mesmo tempo ela deu muita voz pra falsos médicos, entendeu? Pro cara que fala que é médico. Falsos profetas, né? Falsos profetas, né? Espertões, espertos, né? Então a internet deu muita voz pra esse tipo de gente, Ah, filha da puta é maior em qualquer nicho. Só que aí a gente também, a gente teve espaço da internet e falta de regulamentação, né? Porque se a CVM pegasse mais pesado com uma galera, talvez... Por falar nisso, esse lance que tu faz, isso daí, como é que a lei olha pra isso? Ah, a gente pode... Eu, por exemplo, eu sou criador de uma técnica. Eu criei uma técnica de mercado. A gente não pode ser... Isso não é comparado a contar a carta no cassino? Não, nunca. Se eu operar ao vivo, ao vivo ali, falar pra galera, tipo, no Brasil, né? Eu tô lá, o BMF, tô operando um mini contrato de índice, tô operando ao vivo porque tô falando pra todo mundo comprar junto comigo. Aí não pode. Isso é ilegal. Isso é... Não pode. Mas como eu tô operando fora, esse descentralizado, é muito grande, a CVM... A CVM não tem regulamentação pro Forex, entendeu? O Forex, ele é muito grande fora do Brasil. Ele não é regulamentado no Brasil. Entende? Então... Então, pelas leis internacionais, você também tá tranquilo? Tô tranquilo. Nesse caso, de ensinar, sim. Entendi. Eu não posso operar um fundo, entendeu? E não posso operar ao vivo. Cantar uma ordem, tá ligado? Eu tô motivando o mercado, né? Entendi. Aí é complicado. Aí a CVM realmente acaba atrapalhando um pouquinho. A CVM é o órgão que monitora... É o órgão regulamentador. Que monitora se alguém tá fazendo, se alguém tá manipulando a bolsa... É, manipulando hoje. É difícil, né, cara? Quantos grandes bancos, grandes fundos, grandes instituições... Eles que estão... É, eles que manipulam, cara. Então qual que é a verdadeira função da CVM? Entendeu? Na prática. Ela é regulamentar o órgão, cara. É regulamentar... É uma boa instituição... Tanto a instituição... Tanto a instituição... Oi? Funciona direito? Não, não funciona direito. Por que não funciona direito? Ela não funciona direito porque... Na questão de órgão, tipo corretora... Enfim... É difícil eu te falar porque eu não tô ali dentro, entendeu? Mas eu posso falar pro trader varejista que é o que eu faço. Ela não funciona direito porque eu acho que ela tinha que fiscalizar mais a galera que fornece produtos de mercado. Porque é uma responsabilidade muito grande, cara. A gente tem pai de família que compra sonho, cara. Entendi. Tem cara que chega em mim... Tu acha que ela tinha que encher o saco do cara lá que é coach de day trade? Coach de day trade. Ele tinha que encher muito o saco desse cara. Muito o saco. Eu acho que o cara tinha que ter ali uma carteira pra poder ensinar. Tipo, pra ele ser um profissional habilitado, sei lá, uns 5 milhões, 10 milhões pra poder chegar na internet e ensinar e gerar conteúdo. Eu acho que tinha que ser mais regulamentado, entendeu? Porque, por exemplo, o que que acontece hoje? O cara comprou um curso. Ele assistiu ali metade do curso. Ele já vai pra porra do YouTube pra gerar conteúdo. É foda, cara. Entendeu? E aí tem pai de família, cara. Tem cara que vai pegar o seguro-desemprego. Tem cara que vende casa. Tem cara que, pô, entendeu? É desempregado. Ah, tem umas histórias aí com o Bitcoin, não minha, de família, meu. Isso que eu ia te perguntar. Tu mexe com o Bitcoin? Cara, eu acredito muito no Bitcoin. Põe 1% lá. O brasileiro tá indo pro lado errado, entendeu? Que é o lado... Ele tá conhecendo o Bitcoin da mesma forma que ele tá conhecendo o Forex, através de pirâmides, através de alguns investimentos errados, né? Mas eu não invisto, assim. Eu não arrisquei a investir. Quando saiu o Bitcoin, eu não acreditei e me arrependi muito de não ter acreditado. Todo mundo, né? Eu também. Depois que passa, né, cara? Depois que passa é fácil, né? Porque na época eu era moleque. Eu acho que eu tinha uns 15 anos e eu ouvia Bitcoin, não sei o quê. Essa porra nunca vai dar nada. Eu já ouvi uma história de um cara que vendeu uma... O cara, na verdade, comprou uma gravata por um Bitcoin muitos anos atrás. Uma gravata. Deve ser a gravata mais cara da história. Da história. Eu já vi gente que comprou pizza por 80 Bitcoin. Ah, essa aí eu vi. Essa história eu vi. Essa foi foda. Essa eu não tô ligado também. Meu Deus, cara. Essa sim é pizza de ouro. É, mas o Bitcoin é diferente. O Bitcoin é só comprar e ficar na carteira, né? Como eu faço gráfico, eu nem olhei, cara, Bitcoin. Eu nem olhei. Não se interessou porque não dava pra jogar lá, né? É, nem quis tradear, nem quis especular nada. Lá é bom pro prazo, né? Ou dá pra tradear? Dá pra tradear. Dá pra tradear. Dá? Dá. Mas o legal seria pegar... É, tem um gráfico lá. Ah, que tinha esse trade no câmbio do... É, tudo tem um gráfico. Tudo tem gráfico. Tudo. Tudo tem gráfico. Então você consegue tradear normal. Entendeu? Mas eu não vi tanta vantagem assim na época e acabei me arrependendo. Mas hoje eu não entraria mais. Você acha que tem uma bolha lá? Eu acho que, por enquanto, ele já subiu o que tinha que subir e eu tenho que ver uma correção muito forte, como eu vi em Hong Kong, pra eu olhar praquilo. Então eu tenho que pescar uma... Por isso que você não entra. É, agora eu não entro por causa disso. Faz sentido. Mas se eu pegar uma correção foda, aí eu entro. Aí eu vou pegar. E você acha que a sua análise, o FIMAT... FIMAT. FIMAT. Desculpa. FIMAT. É que, assim, a história é engraçada, porque, assim, é Fibonacci e matemática. Não, ele fica FIMAT. É, FIMAT. Só que aí eu respondo assim pra galera, pô, a técnica é minha, eu que criei, eu vou botar o nome que eu quero. Aí eu falei pra galera, não, vamos dar um FI, americanizar o negócio, vamos dar um FI, vamos dar um MATE. Aí ficou FIMAT. FIMAT. É mais bonito falar FIMAT mesmo, é que eu... Mas não faz sentido, que é FIMAT, né, cara? Mas aí, né, cara, a gente... Gostei. É, a gente tem que ter personalidade ali no nome, não tem jeito, né? Tá certo, tá certo. Gostei, gostei. Ele lembra o PI, que é matemática. É. FI, FI, FI. Mas em inglês é PIE. Então, mas é FIMAT. O que é esse nozinho aí? O que você quer dizer? Nozinho azul ali, acho que... Esse aqui? Esse aqui é a vela, é o candle. É o gráfico. Ah, isso é uma vela? É uma vela. Ah, legal. É o que a gente chama de vela japonesa, né? Eu tava pensando em outra parada, mano. Eu tava pensando em outra parada. Não, é o candle. É uma vela japonesa, então a gente usou pra fazer a logomarca. Entendi, curti o moletom, inclusive ele deu... É, inclusive eu ganhei o moletom. Tá aí, tá aí. E ele malandramente trouxe esse G. Cara, gostei de tudo. Obrigado por trazer G. Obrigado. Eu sei quase o meu tamanho, né? Eu falei, eu já me dinei em mim, né? Já falo, né? Falei, pô. Pô, Marcelo, mas obrigado, cara. Obrigado por ter vindo conversar aqui com vocês. Obrigado pelo papo de verdade, cara. Não acabou ainda que a gente tem as perguntas da galera pra gente responder. Mas é isso, deu pra quebrar bastante a barreira do day trade, né? Sim, eu achei positivo. Pra mim, a principal lição que fica é essa porra é uma profissão e que tu tem que saber o que tu tá fazendo. É uma profissão. Tem que saber o que tu tá fazendo e tem que levar como profissão. O cara normal, ele pode? Ele pode. Só que ele tem que adaptar o mundo dele, entendeu? O cara sai pra trabalhar, ele tem a vida dele, ele consegue pegar um celular e adaptar aquilo pro mundo dele, pra rotina dele. Tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, tem que olhar. Talvez não treinar de minuto, mas... Não treinar de um minuto, mas talvez um gráfico de uma hora, ele pode pegar o celular e olhar como é que tá aquele mercado ali em uma hora, entendeu? Então, é uma profissão. Então, o trader não é um investidor, ele é uma profissão, entendeu? E é uma profissão de alto demanda emocional. É importante a gente... Fortíssimo, cara, porque a chance da gente quebrar é muito forte. Hoje, não mais, eu não quebraria nunca, porque eu sempre coloco o gerenciamento de risco nas minhas operações. Então, um dia que der merda, eu vou perder ali 1%, 2%, entendeu? Então, é muito tranquilo pra mim. Agora, se eu colocar a minha vida, aí acabou. Aí eu tenho que olhar pra ela e falar tchau. Acabou. Porrada vai cantar. Acabou a vida. Eu entendo. Essa mimica é fácil. Ela tá dormindo assim, às vezes, eu cutuco ela e falo, da última vez que eu perdi, eu falei, ó, cutuquei ela e falei, ó, a gente tá perdendo um milhão, hein, mano? Porque é melhor o contato do que ela. Aí ela olha assim, ah, foda-se, tem mais cinco. Não, ela olha e fala, você tá louco, você é louco, não sei o quê. É, ela fala, você tá louco, porra, perdeu um milhão. Mas é foda, a gente tem que acostumar, não tem jeito, entendeu? Essa é a vida do trader, entendeu? Entendi, entendi. Mercado de ações, você também perde. O cara vai comprar o mais. É, mas aí que tá. Perde muitas vezes por medo. Porque eu, se você comprar uma Petrobras, por exemplo, a 20, vai, e ela dá uma retraída no 15, a maioria vai sair fora. Sendo que era pra tu estar comprando mais, pô. Entendi. Tu acredita no valor da empresa, tu acredita que aquela empresa vai crescer sempre. Não tem porquê tu ter medo e sair fora daquela ação. É a hora de comprar mais, pô. Faz sentido. Entendeu? E aí eu fazia mais grana que aquilo. Eu fiz isso agora na crise, agora do... Dessa crise do Corona. Nossa, eu tinha muita... Eu tinha Petrobras, tinha Magazine, tinha Oi. Eu comprei Oi a 90 centavos. Galera... E eu falei publicamente que eu tinha comprado Oi, né? E a galera, porra, esse cara comprou Oi. O cara é trader, tá comprando Oi, cara. Ah, mano, tá 1,40. Agora 1,34. 1,34. 1,34. Você ganhou lucro pra caralho. Eu comprei 500 pau de Oi, velho. Caralho, lucro pra caralho. Eu tô quase dobrando, né? Eu tô quase dobrando, pô. Entendeu? Doideira, doideira. Maneiro. Tem que ter coragem. Coragem e... Aqui tem coragem. A grana que tu pode perder, né, velho? Colocar uma grana que tu possa perder, né? Que não vai fazer falta pra você. 1%, 10%, como você falou ali. E já era. Diversificar a carteira, entendeu? Não deixar tudo no day trade e fazer acontecer, cara. Uma hora o cara vai viver de mercado. Chega uma hora que você vai virar uma bola de neve, tu vai viver de mercado, entendeu? Da hora demais. Bom, então agora a gente vai ficar mudo aqui por uns 3 minutos. É a hora do Marcelo lá dar uma mijada, beleza? E, ó, manda também uns bits aí se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser trocar uma ideia, se você quiser falar qualquer coisa, manda aí, tá bom? E também se você assina o Prime, algum serviço Prime aí da Amazon, escorrega aquele sub aqui pra gente. Ah, importante. Você tem que linkar a sua conta da Amazon Prime com a sua conta da Twitch. Como que linka esse negócio? É, por dentro da própria Twitch ou pelo Amazon Prime. É bem fácil, na verdade. É bem intuitivo. É clica, 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 clica. Então, se você tem Amazon Prime ou Prime Video e não tá tendo o sub de graça, aí é porque você não linkou. Linka aí e manda para nós. Ah, se você já deu Prime em outra pessoa, dá um sub. Se você é trader, manda aí um sub com grana mesmo. Se você não for trader, também dá, que é tipo 10 reais. Quanto é que é a sua conta? Ah, é 22,90. 10 reais é só o Prime mesmo. Não é 22,90, cara. É tipo um lanche no McDonald's. Ajuda a nós aí. Demorou? Beijo. Tamo de volta. Ah, não, é lá. É porque, às vezes, quando é lá, mas hoje é ali. Obrigado aí, galera. Achei que tinha alguma ali. Não, é porque quando tem duas pessoas, aí tem uma ali. Então, às vezes, agora é aqui. Ó, vamos ler aqui os beats, tá bom? Começando aqui pelo Kat. Tem porrada aí? Tem porrada? Tem muito rei. Tem porrada aí? Tem porrada? Não tem que não. Eu gosto das porradas, cara. Tem porrada, não? É o Kat in the Sky. Kat in the Sky 33. Ah. Mandou três beats. Nossa, isso aí é o nome de aquele hot naqueles MSN, né? É, é, é. O Monaco não sabe que é MSN. É da época do MSN. Não, a gente usou MSN. Ah, MSN. Ah, tá, MSN. Rapaz, eu não usei porque eu era muito pobre, mas eu sabia o que era, velho. Eu sabia o que era, entendeu? Chegava as mensagens. Ih, eu tô ligado, tá ligado? Bom, ele ou ela mandou aqui. Quando vai ter outro programa do mago? Eu não sei o que isso quer dizer. O programa do mago é o Gorjeta do Mago. É um quadro no nosso canal que fez muito sucesso, cara. Que é esse quadro que eu falei, que a gente foi pra rua, peguei o meu dinheiro e coloquei pra pessoas humildes operar e tal. Quando é que vai ter outro? Aí o cara batia dois mil de pagar. Ah, cara, passa essa quarentena, né? É, tem que passar a quarentena. É, tem que passar a quarentena aí. O Pau, é nisso como é que tá? Esse, a imagem que eu tenho da Bolsa de Valores, é um monte de gente lá, mó doideira, gritando, caralho, é assim mesmo? Não, isso acabou. Hoje você consegue sentar lá, é um museu hoje. Entendi. Porque hoje a gente faz tudo de forma eletrônica, né? Através das plataformas. O Homebrook, né, cara? A gente faz tudo através da plataforma, entendeu? Hoje não existe. Antes era papel, né? Você tinha que pegar o papel e levar lá. É, era melhor. Porque assim, era uma grande escola. Porque eu vim dessa escola, entendeu? De aprender... Você viviu essa loucura? Não, eu não peguei a Bolsa ao vivo. Era muito novo. Mas eu vivi a escola de ver a galera desenhar em papel milimetrado e não no computador. E antigamente também era muito raiz, né? Então a gente aprendia muito. Hoje tem muita informação e a galera acaba se perdendo um pouquinho, entendeu? Entendi. Acho que a gente aprendia com muito mais qualidade. Porque eles viram... Você conseguiu ver a informação que importava pro cara lá. A gente conseguiu formar muita... É, foda. Era foda. Saquei. Era uma época foda. Maneiro. Legal. Legal. E aí o próximo aqui que eu leia? O Blue de Bomb mandou 300 bits. Monarque, nunca te pedi nada, mas se rolar manda um e-mail pro flowpdc.com sobre GameDev. Ia ficar super feliz se você pudesse dar uma olhada. Valeu. Vocês são foda. Abraços. Olha, mano. Obrigado. Vou dar uma olhada lá. Abraço. O Genitalia... Genitalia, mano. Puta que pariu. Genitalia. Não é Genitalia. É... Mandou 500 bits e falou... Flow tá top hoje, galera. Fiz um joguinho bem bosta do Flow. Dei uma olhada aí. É só pesquisar na Play Store. Flow Podcast Simulator 2. Ah, eu vi isso daí. Pô, tem que soltar pro iPhone, caralho. Ou então pra PC, porra. O primeiro era ruim demais. Era ruim demais? Era. O primeiro era ruim demais. Primeiro funcionava assim. Você tinha... Ia ter o Flow Podcast. Aí a gente tinha que gastar um dinheiro pra encontrar um convidado. Aí encontrava esse combinado. O convidado ele podia ser foda, ser normal ou ser chato. Aí quando era chato, a gente ganhava menos dinheiro. Quando era foda, ganhava mais. O normal ganhava uma média lá. E era só isso? Não, e pra você fazer o Flow, tinha que ter maconha. Pô. Tá ligado? E se você fizesse um Flow sem maconha, o Monaco morre. Caramba. Tá ligado? Então tinha que ter dinheiro pra maconha. É, tinha que ter dinheiro pra maconha também. Não é tão ruim assim. Não, é bem ruim. Era bem ruim. E agora, o que que mudou? Eu não sei. Ainda não joguei o 2. Não tem pra iOS nem pra PC, porra. Bom, o Cat mandou... Cat... In the Sky. In the Sky mandou 300pits e falou, como faço pra começar a estudar day trade? Você tem algum curso gratuito pra começar a fazer isso? Tem um curso gratuito que a gente vai dar pra galera, não tem? Lá, onde tá o link? YouTube, né? A gente tem um curso gratuito rolando que a gente tá ensinando a galera agora. Desde o início. Lá no meu canal tem uma playlist que chama Forex pra Iniciante. É, eu vi, só que eu não sabia o que era Forex. Lá tem uma playlist foda pra quem quer aprender. O cara começa do zero, ele começa a entender a linguagem, ele vai pisando em ovos. Agora eu sei o que é Forex. É, então. Ele vai pisando em ovos até chegar no gráfico. Aí no gráfico ele vai... Tem toda a escala lá. Eu falo, se o cara não tem dinheiro pra comprar um curso, o meu canal, ele aprende pra caramba no meu canal, ele aprende muito. Da hora. Entendeu? E o seu canal... Oi? É, tem uma imersão que tá rolando que ela é... É, tem a imersão. É que o Forex pra Iniciante é um pouquinho mais técnico, mas tem a imersão que tá rolando agora também. O que que é isso? A imersão é uma imersão de Forex que a gente tá realizando. Toda quarta-feira, às 20h, eu tô ensinando a galera sobre Forex no canal do YouTube. Tu abri uma live? É, abri uma live e a gente segue alguns temas. Aí a gente fala, o que que é Forex? É traçar um perfil. Por exemplo, como você vai traçar o teu perfil operacional? Que paridade você vai operar? O que operar? Como operar? A gente dá uma mentoria de verdade lá no YouTube, entendeu? Uma mentoria foda. Quarta-feira às 20h? Quarta-feira, toda quarta-feira às 20h. Vou botar pra gravar, porque quarta-feira às 20h eu tô no flow. Até o dia 7. Mas nem precisa, porque fica salvo, velho. Fica salvo, então é tranquilo. Show de bola. Então o cara consegue aprender bem. No YouTube é Marcelo... Marcelo Ferreira Fymate. E no Instagram é Marcelo Trader. Marcelo Ferreira Fx. Fx? Fx. Mas vou te falar que se você só... Cara, não coloca o Trader no nome não, cara. Pelo amor de Deus, gente. Eu vi Marcelo Trader no nome. Não, não faz isso não, cara. Se colocar só Marcelo Ferreira acha, se colocar Marcelo Trader acha também. Colocou Trader no nome, cara. Mano, colocou Trader no nome e sai correndo. Não, não. A URL é Trader Marcelo Ferreira. Você colocou no nome. Não, mas se colocar... Marcelo Ferreira é Trader. Sai correndo. Não, o que que é isso? Nunca. Você nunca vai me ver. Marcelo Ferreira fala agora. Se colocou Trader no nome, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, mano. Marcelão, obrigado pelo papo demais, cara. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Aprendi pra caralho hoje, tá ligado? Também, também. Foi uma coisa nova, né? É bacana, ele achou de bora. Legal. Abriu a minha mente sobre Trader, assim. Com certeza. Com certeza. Ô, obrigado você aí do chat aí que foi com a gente até agora. Valeu pela moral, tá bom? Você aí que escorregou o sub aí, você é foda. O cara do Apoia-se, você é foda também. E os caras que mandaram o beat são foda. Todo mundo é foda. Vai lá. O cara mandou um último beat aqui que eu vou ler já pra nem ter que mandar pra vocês. O cara é ToxxSkid, o nome dele. Toxx. Não, ToxxSkid. Ele mandou, qual o nome da G do Marcelão? Vixe, que G, mano? Não sei, eu até perguntei porque eu achei que era algo aí. A G? Gema Gavini? Que fofa que é, meu irmão? Que fofa é Toxx. Que fofa é? Não, não... Qual o nome da G do Marcelão? Só isso. É, da G. G maiúsculo ainda. Da G? Tá foda isso aí, velho. Deve ser da gata. Ah, deve ser, né? Não é pro teu bico, irmão. Não é pro teu bico. Agora, se for G, procura G do Vampeta lá, velho. Não, maluco. Aqui não, caralho. Também não entendi, não, velho. Não é pro teu bico, filha da puta. Filha da puta. Ah, pode xingar os inscritos. Filha da puta, velho. Se foi isso que ele falou mesmo, eu não era, pô. Se tava se controlando, podia ter xingado o tempo todo. Não, não, tô de boa. Tô tranquilo lá, filho, cara. Então é isso. Obrigado, galera. Obrigado, cara. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.